Bom dia a todos, antes de mais peço desculpa para esta voz de tenor, mas não é a minha voz, é uma voz que está, deve ter sido, de cantar muita ópera nos últimos dias, ou há um resfriado que apanhei. Bom, muito bom dia, muito bem-vindos ao ISEG, para quem não conhece o ISEG, e eu diria que a maior parte conhece o ISEG, esta é uma escola que tem por hábito acolher eventos desta natureza e seguramente tudo o que está relacionado com a área de economia e da gestão, e eu nas minhas funções vice-presidente, já por semana que eu não sou o João Duque, sou um colega do João Duque, na nova direção da escola que tomou posse há pouquíssimos dias, mas dou-vos as boas-vindas, naturalmente esta escola tem muita tradição nesta área, para discutir um tema que seguramente é relevante, muito relevante nos dias de hoje, que é a governação económica na União Europeia. Temos aqui um painel excelente, espero que as conclusões de hoje contribuam para maior esclarecimento e que se tirem daqui algumas relações para coisas que se podem fazer. Isto falar, falar é muito interessante, mas mais interessante ainda é conseguirmos fazer qualquer coisa com aquilo que nós discutimos. E portanto, esse é o meu desejo para hoje, que tenha uma excelente sessão, que seja muito produtiva e que utilizem este espaço para essa criação. Muito obrigado, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, apresentar as desculpas por este ligeiro atraso. Eu queria, enfim, começar por saudar todos os presentes, naturalmente, quero saudar o nosso colega José Veríssimo, vice-presidente que está aqui em substituição do atual presidente, o professor João Duque. Houve aqui uma alteração agora recente na escola, enfim, para aqueles que não sabem, assessor funções, anterior presidente, Clara Raposo, e entretanto há coisa dois, três dias, tomou posse a nova equipa, que é presidida pelo nosso colega João Duque. Ele não teve condições, estes acertos de agendas iniciais são sempre difíceis. De qualquer forma, eu tive a oportunidade de falar com ele por telefone e ele disse que no final virá dar cá umas palavrinhas. De qualquer forma, agradeço ao nosso colega José Veríssimo, enfim, estar aqui, apanhado um bocado de surpresa aqui na curva, não é? Por estas necessidades, por estas funções. De qualquer forma, eu quero, na pessoa do José Veríssimo, saudar a escola, a escola que está a atravessar 111 anos de vida e também está em processo de comemorações e esta iniciativa, de alguma forma, há aqui um interesse comum porque a Ordem dos Economistas iniciou as comemorações do seu 25º aniversário, que ocorre em 2023, mas nós já tivemos a nossa sessão de abertura este ano para abrir, enfim, o processo de iniciativas e de comemorações que visam culminar em outubro, ou têm um ponto culminante, não terminam aí, mas têm um ponto culminante no Congresso Nacional dos Economistas que terá lugar no mês de outubro. E, portanto, também queria mobilizar, enfim, as pessoas aqui presentes e outras, há pessoas que aqui estão presentes, mas há pessoas que também estão a assistir a esta conferência via, através de Zoom e, portanto, para eles e para elas também vão as minhas saldações. Estava eu a dizer que em menos de uma semana tivemos aqui pela segunda vez na escola, ou em cerca de uma semana, duas iniciativas que se inserem dentro deste espírito de cooperação e eu quero agradecer também ao ISEG a disponibilidade que teve em participar e em acolher estas iniciativas. Aliás, é uma das preocupações que nós vamos ter na ordem, não apenas centralizar, mas sobretudo levar estas iniciativas mais para dentro das escolas de economia de gestão, hoje estamos aqui no ISEG, mas temos outras iniciativas programadas por outras escolas, especialmente com o objetivo de aproximar a ordem dos economistas dos locais onde os economistas são formados. E esta escola, como sabem, tem uma grande tradição, enfim, é a escola mais antiga e participou em tudo o que é a criação de instituições ligadas aos economistas e a própria ordem também teve aqui muita colaboração. hoje, felizmente, e digo felizmente, porque, enfim, a ordem está ligada e tem relações fortes com todas as escolas e é também nessa perspectiva que a ordem se quer afirmar e também constituir um espaço de diálogo, de convívio, de troca de experiências entre economistas com diferentes formações. com diferentes formações. Esse é também o objetivo. Queria também saudar a nossa, portanto, a nossa eurodeputada, a doutora Margarida Marques, que teve, enfim, e eu queria agradecer a disponibilidade e a iniciativa de partilhar com a ordem a realização do evento desta envergadura. Como sabem, a doutora Margarida Marques, para além da eurodeputada, é a autora do relatório sobre a governação económica da União Europeia, enfim, que está neste momento, enfim, já foi, creio que, aprovada em instituições e está neste momento a ser objeto também de discussão e, enfim, seguramente que terá os seus desenvolvimentos e é, enfim, uma ação e um relatório muito importante porque irá marcar seguramente, ou irá marcar seguramente o futuro da governação na Europa, enfim, nos próximos anos. E também quero agradecer e saudar a presença, não sei se é a primeira vez aqui na escola, mas, de qualquer forma, queria agradecer ao senhor eurodeputado Luca Niedermeier, que é deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Popular Europeu, a quem eu saúdo e a quem agradeço a participação também neste evento da Ordem dos Economistas. E queria também saudar e agradecer a participação dos nossos colegas Ricardo Mourinho Félix, que é vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos e também a um distinto estudante desta casa, e ao Ricardo Cabral também, professora, que é um engenheiro adaptado, digamos, que veio para o campo da economia e isto há muita tradição no campo dos economistas e também saudar esta origem na engenharia, mas que depois se desenvolveu e se transpôs para a economia e, enfim, e é hoje também uma pessoa de referência no domínio das questões económicas, enfim, e também particularmente no domínio da economia europeia. Também agradeço a participação. E também à professora Elsa Vaz, que é atualmente professora da Universidade de Évora, é diretora do Departamento de Economia da Escola de Ciências Sociais e também é, enfim, distinta estudante desta casa. E teremos, e quero agradecer em particular, não estou a vê-lo aqui na sala, mas já tive a oportunidade de estar com ele, ao Ricardo Santos Ferreira, está ali, estava ali, está tão visível e eu estava a olhar aqui para as cadeiras, não estava a ver, peço desculpa-me, quem eu quero saudar, agradecer a participação, que é atualmente o diretor adjunto do novo semanário. A quem agradeço também, enfim, a participação nesta iniciativa. Enfim, não acho que não vale a pena estar a fazer grandes referências sobre a importância do tema que nos traz aqui hoje, mas do que eu estar aqui a fazer grandes reflexões, naturalmente todos queremos é ouvir as reflexões das pessoas que, enfim, se prepararam e têm a dizer e que estão dentro daquilo que, enfim, esteve na base da necessidade de alterar as regras da governação europeia. Nós sabemos que os últimos acontecimentos, os últimos, e que já deem de anos, desde a crise de, enfim, 2008, 2009, 2010, aos efeitos da Covid e agora aos efeitos da guerra na Ucrânia, provocaram, tiveram impactos muito significativos no plano da economia europeia, mas também tiveram impactos na reflexão que se faz, enfim, sobre aquilo que está mal na governação europeia, sobre aquilo que importa manter e reforçar e também sobre aquilo que importa mudar e coisas novas que importa adicionar. E juquei esta reflexão que hoje nós vamos ter aqui, primeiro com as intervenções dos seus eurodeputados e depois com o painel, fundamentalmente um painel de discussão, que seguramente também se debruçará, enfim, sobre o Estado atual, sobre a situação atual, em matéria de governação europeia. Eram estas as palavras iniciais que eu queria deixar aqui. Mais uma vez, saudar e agradecer a participação, quer física, quer à distância, e desejar uma boa conferência a todos. Muito obrigado. Agora, já agora, vou, de seguida, vão ter as intervenções, em primeiro lugar, a eurodeputada Margarida Marques e depois o eurodeputado Ludek Nidermaia. Margarida, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas e queria começar por agradecer à Ordem dos Economistas o ter aceitado este desafio de organizar esta conferência, uma semana depois da Comissão Europeia ter aprovado uma comunicação sobre a revisão das regras de governação económica. E queria também agradecer ao ISEG a sua colaboração e a disponibilização destas excelentes instalações para podermos fazer este debate. E queria agradecer aos oradores. Em primeiro lugar ao DEC, o DEC Niedermaia, que foi o relator sombra do lado do PPE neste relatório e que trabalhámos imenso em conjunto para chegarmos ao relatório, que de facto tem propostas muito concretas e é um relatório ambicioso. Mas o nosso trabalho foi, desde logo, construir consensos e, sobretudo, trabalhar nas nossas famílias políticas. Porque sabíamos, nem eu nem ele, quer eu, quer ele, que não era fácil dentro de cada um dos nossos partidos, de cada uma das nossas famílias políticas, encontrarmos compromissos como conseguimos, de facto, encontrar. E queria agradecer o LUDEC, que foi vice-governador do Banco Central Checo e hoje é o vice-presidente da Comissão de Economia no Parlamento Europeu. Queria agradecer também ao Ricardo Mourinho Félix, meu colega de governo e também colaborou nas audições prévias à preparação do relatório e agradeço-lhe essa colaboração e sofreu com as atuais regras de governação económica. Queria também agradecer ao Ricardo Cabral, à Elza Vaz, ao moderador, a disponibilidade para estarem aqui hoje connosco a debatermos, seguramente com visões diferentes, como é que deve funcionar a governação económica na União Europeia. As propostas da Comissão Europeia para a reforma da governação económica da União Europeia, apresentadas na semana passada, chegam três anos depois de terem sido anunciadas quando a presidente da Comissão Europeia fez o seu discurso posse em 2019. Ou seja, ainda antes das crises da Covid e do conflito da Ucrânia, já era claro, mas temos de o reconhecer não consensual, que as atuais regras de governação económica da União Europeia se tinham tornado demasiado complexas, pouco transparentes, rigidas e com uma fraca apropriação por parte dos Estados membros, que não viam nas metas impostas como sendo as suas metas. A atual arquitetura da governação económica tornou-se, ao longo dos anos, pouco eficaz e desfasada da realidade. Não facilitou nem promoveu o investimento, cresceu sempre o investimento público ao longo dos anos, apesar das taxas de juros estarem historicamente baixas, e não promoveu o crescimento económico. A União Europeia cresceu sempre abaixo dos seus concorrentes globais. Piores, era indutora de assimetrias entre os Estados-membros, por aplicar o modelo one size fits all. A crise da Covid, o primeiro choque externo de grandes dimensões que a União Europeia enfrentou após a crise financeira do euro, só tornou ainda mais claro o quão irrealistas e desfasadas já eram as regras atuais. Por isso a União Europeia decidiu ativar a chamada cláusula de escape, suspendendo as regras, suspendendo as regras do PEC, desde 2020 e desde já até 2023. Se as regras de governação económica fossem introduzidas em 2024, tal como estão, o seu cumprimento obrigaria os Estados-membros a esforços de consolidação orçamental, politicamente e socialmente inaceitáveis. Reduziria drasticamente também a capacidade de avançar com os investimentos massivos, designadamente para a transição verde e a transição digital, e impediria o reforço da autonomia estratégica da União Europeia. Diria mesmo provocando sérias dificuldades à utilização dos financiamentos provenientes do Next Generation EU. É preciso lembrar também que devido aos esforços para reduzir os impactos de duas crises estruturais, como a Covid e a Ucrânia, a dívida pública na zona euro está hoje acima dos 90%, e com situações de endividamento muito diversas, tendo a França, por exemplo, o dobro do montante da percentagem da dívida da Alemanha. As orientações apresentadas pela Comissão Europeia na semana passada pretendem agora reabrir o debate no Conselho sobre o futuro da governação econômica e reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento. O Parlamento Europeu participou ativamente na influência destas propostas que vamos discutir aqui hoje. Fui autor, como o António Mendonça já lembrou, do relatório sobre a governação econômica da União Europeia no Parlamento Europeu, que foi aprovado por larga maioria em julho do ano passado. Consideramos que foi esta uma mais-valia para o trabalho da Comissão. O LUDEC, como já referi, participou como relator sombra e foi um trabalho de progresso e de procura de consensos que não era fácil à partida e chegámos a um relatório que tem orientações políticas fortes e conseguiu uma larga maioria no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu não prescinde do seu papel como co-legislador. O objetivo é que as novas regras sejam aplicadas ou pelo menos influenciem já as orientações gerais no desenho dos orçamentos nacionais para 2024. Numa avaliação global, as orientações propostas pela Comissão Europeia vão na direção certa. Sei que é arriscado dizer isto desta forma. E adotam grande parte dos princípios políticos do Parlamento Europeu no relatório sobre a governação económica. O avanço para regras mais simples, claras e transparentes. A escolha de indicadores observáveis. A comunicação rejeita explicitamente indicadores como o structural gap, que nunca ninguém percebeu exatamente o que é que significava. Uma abordagem caso a caso em termos da definição da trajetória de redução da dívida pública ou conjugar sustentabilidade da dívida com investimento sustentável. Apenas alguns exemplos. Outro elemento relevante nestas propostas é o facto da nova arquitetura ser largamente inspirada no mecanismo de recuperação e resiliência como tinha preconizado o Parlamento Europeu. Esta é uma prova que o modelo do ARRF, Mecanismo de Recuperação e Resiliência, é um modelo que está a fazer o seu caminho junto das instituições europeias e poderá, esperamos, ter outros voos no futuro. Prova também que este é um modelo reconhecido pelos Estados-membros como um bom equilíbrio entre um relevante ownership nacional e o compromisso com metas e objetivos negociados e acordados com as instituições europeias. Conjugar reformas e investimento e financiamento para fazer umas e outro. Voltarei a este ponto. A grande novidade destas propostas é a introdução de novos planos orçamentais estruturais de médio prazo que serão a espinha dorsal desta nova arquitetura. De uma forma simples, a Comissão Europeia propõe uma espécie de PRR orçamental. Ou seja, cada Estado-membro irá comprometer-se em seguir um plano plurianual onde alinhará a sua política orçamental com a sua estratégia de reformas e investimento com o objetivo de cumprir a meta do déficit 3% todos os anos e reduzir a sua dívida pública para os 60% do PIB. Mas desaparece, de certa forma, a guerra do 1 sobre 20. A regra do 1 sobre 20. Também é guerra, mas a regra do 1 sobre 20. O esforço, trajetória e metas para cada Estado-membro serão analisados caso a caso e devem ter em conta a necessidade de equilibrar as contas públicas de uma forma sustentável e permitir dar espaço orçamental para os Estados-membros realizarem investimentos e reformas necessárias para promover o crescimento. Por exemplo, estes novos planos irão substituir o Programa de Estabilidade, o Programa Nacional de Reformas, que eram entregues em Bruxelas todos os anos no âmbito do semestre europeu, integrando-os num só. Tal como no PRR, os planos são propostos pelos Estados-membros, negociados, acordados e fiscalizados pela Comissão Europeia e aprovados pelo Conselho. Estes planos terão a duração mínima de 4 anos, podendo o Estado-membro pedir uma extensão até 3 anos extra para atingir os objetivos iniciais se se comprometer com um plano de investimento e reformas ambicioso e acordado com a Comissão. Porém, apesar da direção certa, como disse, as propostas da Comissão Europeia pecam por ser pouco ambiciosas. Primeiro, o exemplo mais claro é a inexistência de qualquer referência a uma futura capacidade orçamental para a União Europeia, ou de instrumentos de dívida comum com funções de estabilização macroeconómica e mobilização de investimento. Lembro que a criação do Next Generation EU obrigou à criação de uma linha orçamental dívida pela primeira vez no orçamento da União Europeia. Mas a mesma comunicação da Comissão Europeia traça vários elogios e salienta o impacto positivo de instrumentos como o RRF, o SURE, o Next Generation EU, todos eles verdadeiras capacidades orçamentais. Esta ausência é sobretudo relevante quando nos últimos meses a maioria das instituições internacionais, o BCE, o Fundo Monetário Internacional, o European Fiscal Board, a OCDE, o Parlamento Europeu, têm apelado à criação de uma capacidade orçamental permanente na União Europeia por considerarem que é um elemento-chave para a sustentabilidade e a resiliência da União Económica e Monetária. Dois, continua a ser patente nestas propostas também a ausência de um papel relevante e ativo por parte do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Por exemplo, na supervisão e definição das políticas e metas da governação económica. Esta é uma situação que enfraquece o nível de escrutínio democrático, um escrutínio que deve ser reforçado, dadas as enormes implicações que estas políticas orçamentais têm na vida dos cidadãos, das famílias, das empresas e nas democracias europeias. Três, a manutenção das metas do Tratado para o Déficit, 3%, para a Dívida, 60% do PIB, como objetivo-chave na governação económica da União Europeia, objetivos fixados em 1990, nos anos 90. É um dos aspectos que considero que deveria merecer uma reflexão futura. Sobretudo agora que já temos um histórico sólido, de lições aprendidas, destes últimos 30 anos de existência destas regras e de 20 anos da moeda única, incluindo três crises estruturais e estruturantes só na última década, com as quais lidámos, estamos a lidar, de forma bem diferente. Quatro, a ausência de uma reforma do sistema de sanções. O sistema de sanções, apesar de multas financeiras mais pequenas, mantém o déficit 3% como o indicador-chave, com ativações automáticas de um processo por déficit desistidos em caso de incumprimento para os Estados-membros mais endividados e a suspensão dos fundos de coesão. Lembro que o Parlamento Europeu sempre se opôs à sanção suspensão dos fundos. Essa posição e essa decisão de não suspensão dos fundos foi decisiva para a recuperação económica em Portugal. Já agora, não pela interdição temporária de acesso aos fundos, mas pelo simbólico e pelo impacto positivo que esteve nos mercados financeiros na altura. E penso que o Ricardo Mourinho se lembra bem desse momento. Se no global a direção das propostas vai no bom sentido, é preciso lembrar que faltam ainda alguns detalhes, chamemos-lhe assim. Um dos pontos será obviamente saber que referencial para o trajeto da redução de dívida de cada Estado-membro será aplicado, sobretudo para os países endividados. E claro, perceber se esta nova arquitetura é suficientemente robusta e flexível para enfrentar choques inesperados sem obrigar à sua suspensão. E também que não é indutora de políticas de austeridade como tivemos no passado. Só poderíamos ter uma ideia clara da implicação e eficácia desta nova arquitetura quando estes detalhes forem revelados nas propostas legislativas da Comissão Europeia, que aguardamos, e que a Comissão propõe aprovar em março, e onde o Parlamento Europeu terá aí um papel ativo como co-legisladores em pé de igualdade com o Conselho. Para terminar a minha intervenção, gostaria de salientar que espero que esta conferência seja um momento de debate e reflexão sobre o futuro da governação económica da União Europeia. Foi esse o principal objetivo quando propus esta iniciativa à Ordem dos Economistas. Espero que esta discussão contribua para termos propostas legislativas e uma arquitetura para o Pacto de Estabilidade e Crescimento que permita à União Europeia ter uma base sólida e estável para aplicar sem constrangimentos as suas políticas e investimentos para as próximas décadas de uma forma sustentável, robusta e inclusiva. Há muito que falamos na necessidade, e sobretudo nos últimos meses, do aprofundamento da autonomia estratégica da União Europeia. Sabemos que o tema da reforma da governação económica é muito divisivo entre os Estados-membros. A hipótese de um consenso alargado no Conselho sobre estas orientações não é garantido. Porém, temos de ter a consciência que a alternativa de termos as regras suspensas por mais anos, ou o simples regresso às regras antigas, como salientei, é um risco que não podemos correr e que teria consequências imprevisíveis, não só financeiras e sociais, como de credibilidade de toda a União Europeia. Sei bem as profundas divisões que existem dentro da própria Comissão Europeia e dos próprios comissários sobre estas orientações, mas queria destacar o trabalho que o Comissário Gentiloni tem feito em procurar um acordo e um consenso. Esta comunicação é disso a prova. Estas propostas parecem oferecer um bom equilíbrio entre maior flexibilidade e um quadro que permita o cumprimento efetivo das regras de governação económica. Consideramos que este documento pode ser uma boa base para termos um acordo rápido e ter as novas regras no terreno já no exercício orçamental 2024. Se não for o caso, temos de definir como se fará a transição no momento da desativação da chamada cláusula de escape. Muito obrigada. Então, primeiro, thank you very much for inviting me to this event. It's a great honor to be there with so many distinguished economists and talk the topic that is highly relevant and very close to my heart. Also, let me very much appreciate and stress that work with Margareta was a very good one trying to find a common ground. And I hope that this work will restart as now some proposals are on the table and I'm sure that the European Parliament would like to be involved fully as we were able to express our views very early on the process. In my very short introduction or presentation, I will focus on quite a narrow part of economic framework called fiscal rules. This is close to my heart. I am a mathematician. I was a trade mathematician later on. I was in the central bank. As you know, central banks are very obsessed with the fiscal policy while some finance ministers are very obsessed with the monetary policy. So that's why it's close to my heart. And I was working on that after I left in the central bank with a group of Czech economists. And that's why I was delighted that I took floor as the co-reporter in parliament work. Let me get to the other side, if I may. I want to start the pointer works, but this one doesn't. Or you can do it manually. We are living in the world of economic deficit bias, so-called. We know that some political spectrum prefers to cut the taxes. The other prefers to increase the expenditures. As a result of that could be the situation when the deficit will get really, really high. That's why we really need the fiscal rules. The fiscal rules that will protect people from short-term wrong political decision that can lead to unsustainable fiscal situation. The decisions that will protect the economy for wrong economic policy that when it has to be compensated or up properly by the crisis or slowly by the fiscal correction is hurting the businesses and people too. And at the same time, we should not forget that the single market is our main economic power. And when even one country performs really bad economic policy that leads to the economic crisis, then all unions suffer. So I guess the case is clear for citizens or for businesses, from my point of view. It's a little bit more difficult when you go to the politics. In domestic policies, and I have seen the finance ministers, they were very enthusiastic about fiscal rules at a time where they were in the opposition. When they became finance ministers, they clearly understood that the fiscal rule is something that is not very nice for a finance minister because it restrains the ability of government to do whatever it wants. At the same time, fiscal rules are, in my view, wrongly blamed for killing the ability to invest into strategic investments because the finance minister's government would say, OK, we would exactly like to focus on climate or this or that, but because of fiscal rule, this is exactly that expenditure that I cannot perform. Obviously, economically, it's wrong, but as the politics slogan, it works very well. We experienced this with Margarita, obviously, that division on the EU level. Some people are calling for more intelligent, this is something that was used in the past in a not very good sense, or let's say more flexible rules, while others believe that this call for better rules means the call for more relaxed rules. So that's why it's very difficult to find the communication between those that would accept the new rules, but they don't want to see them as the easing of general fiscal sustainability principle. And those who call for the new rules, having maybe in mind that it will bring a little bit of the easing. So that's why it's politically an easy issue. It's good to take this discussion into the concept. Obviously, we are in the situation, as Margarita has mentioned, that the debt of the country has increased substantially. And we had some previous rules that were counting on the countries being much more closer to 60% referent value. That is not anymore. The second, at the time we were writing the report, interest rates were zero for many countries across the EU. At the time, and Margarita remembers it quite well, I was warning and I said, maybe 10 years from now, we will face higher interest rates and we must be careful. If you have 100% debt of GDP and interest rate jump just to 3-4%, that means that first 3% or 4% of revenues go to the debt service. I would never expect that this will materialize in a few months. So now we have high interest rates and we have also a higher risk premium for some member states. The third, fiscal sustainability risk is now higher. As we know, the fiscal sustainability is set by two variables. One is growth, the second are the interest rates. There is now uncertainty, and Margarita talked about it, about how easy it would be to get the economies into sustainable growth paths. While we learned in the last few months that we cannot count on extremely low nominal interest rates. So that's why that sustainability calculation is now more difficult than before. But at the same time, it should be admitted that we must do a lot of strategic investments. And in practice, the governments have big troubles to find sufficient space for that. Let me now very quickly compare our existing rules with something that we, to some extent, put on the paper in our report. It should be admitted that current rules are economically sound. They are working with kind of economic concept of output gap. They are focusing on the structural deficit. But the problem is that they are extremely complicated, and they are not transparent. The fact that they are based on unobservable variables that can be really clarified with huge, huge delay, means that they provide no short-term guidance. Because you can always question what is the output gap and what is the structural deficit. Also, as Margrethe has mentioned, they were based on one-fits-all principle. And unfortunately, as we deviated across the EU significantly from kind of targeted variables, that to GDP around 60%, this difference plays the role. And that's why some people would argue that, for example, request for debt reduction pass is not feasible. So, compared to that, we were rather focusing on the rules that are not based on output gap and structure deficit, but look at the expenditure rules. What is the advantage? Economically, it could be obviously sound. It's much more transparent, because you can always see if the government is within certain expenditure growth range. The advantage is that it's not based, actually, on the unobservable variables, but this is based on the money, because you just look at the expenditures. Big advantage of these rules is that it always provides some kind of guidance, because you know what the expenditure growth should be. In our proposal, as well as in commission thinking, there is idea of country-specific reflection of the goal. And this can be one issue where the rules can be short in the transparency. So, how to make sure that these rules that I generally believe would work much better, how to make them real and how to make them better. I said just some preconditions that I see. First of all, the European Commission must have very high credibility, because if the European Commission will be the one who will set the country-specific trajectory of the debt reduction, then there must be mutual trust that it's done the fair economic way without kind of strong economic interference. The rules always work only if they are enforced. Here, a big advantage would be, as the rules would be more transparent, this should be easier to enforce them. Obviously, economically speaking, if you are talking about expenditure rules, you can work with some kind of medium balancing mechanism, that one year you do better, one year you do worse. But I guess it's important to pay attention to the economic, the political consideration. And it seems that it would be important that the government within their election cycle keeps within the rules and not to pass the possible downward reduction of the expenditure to next government. Obviously, then the politics would not work. Big issue are the strategic investments, and I will look about it in my last slide. One of the ideas is to say that part of the budget will be subject to a clear, transparent expenditure rule, and the other strategic part will be based on golden rules, or you name it. The problem really is that just very simply mathematically looking at that, if you have part of the budget that is subject of rule, and the other part that is not subject to rule, the budget is not subject to rule. So this cannot fly unless it's significant restrained. So I will get to that later. Last but not least, we should not forget what is really the most important precondition, and this is the member state's ownership of the rules. Within the European Union, but even if we would have stronger European Union, much stronger rules, it would be very difficult to enforce on the governments how they should behave. The government should understand that this is also their responsibility to behave responsible. And obviously, it could be done by different means, but for example, incorporating also into the national framework kind of strong fiscal rule that will be created by the member states and the ownership will be stronger. So last, not least, and Margarita talked about it. She's much more expert for that. But the fact that we need a good fiscal framework, and at the same time, we cannot say that fiscal framework will be used only for part of the budget, is logically leading to the role of European budget. I guess among the economists, and here I fully support Margarita, despite of the fact that my group is less enthusiastic, I guess economists have no doubts that EU budget should play a more strong anti-cyclical role. This is for years advocated by the IMF, and this is a matter of the common sense. We also tested how it works when the fiscal policy across the EU is not being sufficiently anti-cyclical. So here I can see a kind of clear economic case that just must be somehow digested by high-level politics. The second, I guess, we can see some move from the strong national envelopes within the budget to more European envelopes. It's very gradual. You know, we are talking about projects like Horizons, we are talking about trans-European networks. Now it was somehow strengthened to some extent by RRF that used the different principles of allocation. We have our friendly institution, and we will have here a speaker from AIB that is also playing that kind of role, that is rather focusing on merit and not on national envelopes. I guess this is something we should go forward with, but at the same time, we should not forget that cohesion is very important for European Union. And your country is one example, your infrastructure is one of the examples of how important it is. So the idea that came to my mind, and that seems to me a bit also shared, for example, by European Fiscal Board, with which we cooperate very closely, is to say that if there are really kind of top-level priorities of the EU to invest, then we should create an envelope for that within the EU budget. This would have multiple benefits. First of all, we will have under control how much we are supporting this strategic area, but at the same time, this will, I hope, reduce the pressures of the member states to have a part of the budget part covered by the fiscal rules, the budget part that is not covered by the fiscal rule, that will obviously undermine all the framework. So I guess this is, for me, some idea how to square this cycle. We are at the beginning of the political discussion, but we really shouldn't forget that good fiscal rules that are transparent, that work also in the short run, that are enforced, are in favor of everyone, are in favor of citizens, are in favor of businesses, and are in favor of us as the Europeans, because any cost created by wrong fiscal decision, and here I am talking about one direction, I am talking about the deficit bias, is the cost that, after all, will be paid by all of us. And obviously, as we always know, by those most fragile, they pay the highest cost. So thank you very much. Thank you. Continuando com ligeiro atraso, mas há, neste momento, o convite para um coffee break e, para bem, são 11 horas, o que eu propunha era que às 11h10 estivéssemos de volta para ter lugar a segunda parte deste debate. Até já, então. Tchau. 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 Bom caríssimos colegas e amigos e amigas aqui presentes, vamos dar sequência a esta nossa conferência sobre o futuro da governação económica da União Europeia e vamos passar agora ao debate. Tchau. em que vão participar os nossos colegas Ricardo Mourinho Félix, como eu disse há pouco, vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, o Ricardo Cabral, professor aqui também no ISEG, e Elsa Vaz, também professora, mas na Universidade de Évora, no Departamento de Economia da Escola de Ciências Sociais. E temos aqui como moderadora, que eu mais uma vez agradeço, o Ricardo Santos Ferreira, que é, enfim, atualmente, estava no Jornal Económico, também estava no Jornal Novo, e agora fica como diretora de Junto do Novo Semanário. É um debate que eu espero que tenha a oportunidade também de motivar uma certa discussão sobre estas matérias, que são matérias, de facto, muito interessantes, e respeito ao futuro de todos nós. mas eu, enfim, estou com mais curiosidade para ouvir o debate, preocupamente com vontade de falar, e, portanto, passava a palavra ao Ricardo e aos colegas que vão debater. Muito obrigado. Obrigado, António. Obrigado a todos. Eu peço para se juntarem a mim no palco. Nós vamos ter cerca de uma hora de conversa, e vamos começar com a intervenção inicial do Ricardo Cabral, depois algumas palavras do Ricardo Mourinho Félix, e começaremos, então, o debate com a Elsa. O Ricardo já está preparado? Por favor. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de felicitar a... Perdão. Gostaria de felicitar a Ordem dos Economistas e a Eurodeputada Margarida Marques pela organização desta conferência, de saudar e de agradecer ao professor António Mendonça o amável convite e de saudar os restantes membros do painel. A minha intervenção está estruturada da seguinte forma. Na primeira parte, faço uma muito curta descrição e apreciação às reformas da governação económica da área do euro. Na segunda parte, caracterizo alguns dos problemas que identifico na governação económica da União Europeia de forma mais abstrata. Em relação à primeira parte, isto é, governação económica, leia-se regras orçamentais europeias. A atual proposta procura simplificar as atuais regras orçamentais europeias suspensas desde 2020. As atuais regras definem, na realidade, seis restrições não lineares e altamente discricionárias, ou seja, constituindo um verdadeiro espartilho orçamental. Na sequência de uma proposta de 2021 dos académicos Blanchard, Leandro e Zetelmeier, um dos aspectos mais importantes é que as novas regras orçamentais da nova governação económica da União Europeia se baseiam numa regra de aumento da despesa líquida, entre aspas, e numa trajetória sustentável da dívida que esses autores propuseram deveria ser baseada numa análise estocástica específica a cada país. As novas regras reforçam os poderes já de si muito discricionais da Comissão Europeia, para obrigar países a implementar reformas, a empreender programas de investimento e a cumprir a trajetória de despesa. Afigura-se que as novas regras deram mais poderes para a Comissão Europeia aplicar sanções a Estados-membros. A minha expectativa, dependendo de como for interpretada estas regras, é que a regra do aumento da despesa líquida venha a permitir uma política orçamental algo menos restritiva, por via da redução das restrições não lineares que existem atualmente, mas não é certo que isso venha a ocorrer, porque a Comissão Europeia terá muita discricionalidade nas suas decisões. Na minha perspectiva, embora a simplificação das regras orçamentais seja soltar, um dos programas das regras vigentes até aqui é que já eram demasiado discricionárias, permitindo a sua manipulação, nomeadamente enviesando-as no sentido de políticas orçamentais restritivas. No caso português, por exemplo, Portugal teve sempre, desde 2016, em violação de pelo menos uma das seis regras, e as previsões da Comissão Europeia foram sempre enviesadas no sentido de prever um déficit superior ao que efetivamente foi registrado. Em relação à segunda parte da minha intervenção, gostaria de refletir de forma mais abstrata sobre as dificuldades e os problemas da governação económica da área do euro. Ao longo das últimas décadas, muita da política económica adotada pelos Estados-membros da União Europeia e pela própria União Europeia baseou-se em, perdão a expressão, copy-paste, essa maravilhosa função do mundo digital, inventada por Larry Tesler e Tim Mott, engenheiros informáticos e cientistas no Centro de Investigação da Xerox, em Palo Alto. Tesler foi mais tarde cientista-chefe da Apple, que incorporou a função copy-paste nos seus primeiros computadores. Este processo tem virtudes, porque se imita, teve virtudes ao longo de décadas, porque se imita as melhores práticas de outros países. contudo, identifico três tipos de problemas com essa abordagem. Primeiro, muita dessa política económica é copiada dos Estados Unidos e em menor grau na União Europeia da Alemanha. Contudo, não sei se alguém notou, e estou aqui a ser irónico, mas os Estados Unidos estão em declínio económico e social relativo, e a Alemanha também, novamente, também em menor grau que os Estados Unidos. Parte desse declínio explica-se, em minha opinião, por políticas económicas inadequadas e contraproducentes. Os Estados Unidos das últimas décadas não são os mesmos Estados Unidos de há 50 ou 100 anos atrás. Os seus líderes e decisores parecem menos inteligentes, informados e preparados do que há algumas gerações, pelo que as políticas públicas dos Estados Unidos tendem a ser, em média, de menor qualidade. Não que as políticas económicas de então fossem perfeitas, nem que não existissem políticas económicas contraproducentes, mas seriam, em média, melhores do que as da era recente, sobretudo porque estas estão inquinadas por uma perceção de superioridade intelectual. Essa importação de políticas económicas do exterior, que, como referi, no passado teve muitas virtudes e foi importante para países como o nosso, subdesenvolvido, é com frequência inapropriada ao mundo real, porque se atropela e se mistura de forma tipicamente caótica com instituições, leis, práticas e costumes desenvolvidos ao longo de centenas de anos. Em suma, o software internacional que adotamos colide com o software local de forma não articulada. Sim, temos de estar abertos à mudança, ou seja, isto não é uma defesa do status quo em Portugal e de não queremos mudar. Contudo, é necessário adaptar essa política económica importada à realidade local e é necessário analisar como devem ser as alteradas as instituições, as leis e as práticas locais, isto é, o software local, incluindo a eliminação de legislação em instituições tornadas obsoletas pelas novas políticas económicas, algo que tende a não ser feito. Terceiro, a União Europeia e a área do euro, em particular, é um projeto de nova construção económica complexo e sui géneros. Em particular, a área do euro é uma união monetária incompleta, única, em que restrições políticas obrigaram os seus arquitetos a adotar soluções subóptimas, porque as opções adotadas noutras uniões monetárias não eram politicamente possíveis. Por exemplo, como implementar política monetária sem dívida pública federal para a implementação das operações de mercado aberto temporárias e permanentes. Por outro lado, a área do euro foi e continua a ser um laboratório para a experimentação de novas políticas económicas numa escala nunca antes tentadas. E as instituições europeias existentes, criadas de raiz há pouco tempo em termos relativos, meras décadas, não têm a experiência nem o conhecimento nem a prudência para lidar com tais poderes. Nem existem os necessários checks and balances contra poderes e escrutínio para evitar e penalizar abuso desses poderes. Só assim se explica a sucessão de políticas económicas que ao invés de como prometido pela agenda de Lisboa de 2000 de tornar a União Europeia na economia mais competitiva e dinâmica do mundo até 2010, esta tem havido a acelerar o seu declínio relativo. Convém aqui olhar para alguns exemplos salientando aqui os exemplos negativos. Houve também exemplos positivos. A minha mensagem é crítica mas é necessário reconhecer que existem exemplos positivos. Mas focando nos exemplos negativos que nos devem e podem ajudar a perceber como melhorar a governança económica da União Europeia. Primeiro, como é que podemos estar satisfeitos com os programas de resgate e ajustamento orçamental da Grécia, Irlanda, Portugal e Chipre que tantos custos causaram a essas economias europeias? No caso da Grécia, causaram uma depressão que foi, em termos relativos, mais profunda e duradoura que a grande depressão nos Estados Unidos. E nada se aprendeu nem houve consequências de tais erros. Tivemos efeitos similares de menor dimensão noutras economias, nomeadamente a portuguesa, a italiana, Chipre, Irlanda, Lituânia e a Romênia. E Espanha. Segundo, porquê que em julho de 2011 o Conselho Europeu aprovou uma proposta de reestruturação da dívida grega de 150 mil milhões de euros de sete páginas em que as contas não batiam certo e beneficiavam os criadores? Terceiro, no que se refere a Portugal ocorrem algumas questões em que decisões de política económica influenciadas ou mesmo impostas por Bruxelas tiveram efeitos negativos de longo prazo na economia portuguesa. Entre eles, destaco, venda de setores estratégicos na sequência de condicionalidade impostas pelo programa de resgate, aplicação da legislação da União Bancária que custou aos contribuintes e particulares bastante mais de 20 mil milhões de euros, saliento, e é um caso que eu tenho vindo a estudar a deficiência na implementação da política económica para o setor bancário, a União Bancária e muitos dos gestores bancários e administradores de bancos creio que revêm-se nessas críticas ao sistema que tem honorado a atividade bancária de forma muito significativa e essa política foi uma política redistributiva com impactos a nível da área do euro de várias dezenas de milhares de euros tanto a nível dos contribuintes como de particulares. Quarto, como é que foi possível à Presidente da Comissão Europeia realizar despesas de cerca de 45 mil milhões de euros para a aquisição de 2,4 mil milhões de vacinas contra a Covid-19 por ajuste direto? Quinto, porquê que, por exemplo, a obrigação e regulamentação Know Your Customer de empresas fraudulentas como a FTX que acabou de declarar falência essas empresas tiveram acesso a dados de confidenciais de cidadãos europeus que nela investiram e perderam as suas poupanças. Por último, porquê que estamos, porquê que enfrentamos também a fragilidade nos mercados de eletricidade e de gás natural da União Europeia? Mercados esses e riscos esses que estão a colocar em risco a indústria alemã e outra indústria europeia? Esses são problemas de governança económica. A governança económica que aqui falamos refere-se verdadeiramente à governança orçamental dos Estados-membros. Portugal teve em risco de sofrer sanções devido a desvios de algumas décimas de pontos percentuais do PIB. Um ponto percentual do PIB de um país que representa 1,7% do PIB a grosso modo da área do euro significa que a relevância económica desse episódio de um episódio em que tivéssemos um desvio de 1% do PIB para a economia da área do euro é de 0,0017% da economia da área do euro. É completamente irrelevante. E portanto parece-me que a governança económica ao invés de se preocupar com trívia com assuntos economicamente irrelevantes tem que se preocupar com estes outros aspectos muito mais relevantes para o futuro coletivo da Europa e dos seus cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Ricardo. Boa, somos muitos ricardos. Ricardo, primeiras palavras. Para já, ainda não estou aqui de cima. Assim ouve-se melhor e talvez faça um pouco menos de ruído. Bom dia a todos. Muito obrigado à órgãos dos economistas, à professora Plânio Mendonça, à deputada Margarida Marques e queria cumprimentar todos aqueles que se nos juntam hoje. Não se sabe dizer que a União Europeia é obviamente e como o Ricardo disse bem ainda agora uma construção incompleta mas é uma construção maravilhosa porque foi uma construção que nasceu da maior guerra que o mundo assistiu a segunda guerra mundial e que foi construída numa base de paz e integração entre os povos da Europa. E essa construção tem-se vindo a fazer. É uma experiência única são feitas muitas experiências políticas nas diversas áreas e a Europa tem avançado de uma forma que é gradual e por vezes movida por aquilo que são as crises que enfrentamos. E as crises que enfrentamos a crise da dívida soberana a crise financeira permitiram avançar muito naquilo que foi a construção da União Europeia e também na União Económica e Monetária e criar mecanismos mais robustos. E hoje enfrentamos uma nova crise uma crise depois da pandemia que era uma crise exógena provocada por fatores que não dependeram das políticas hoje temos uma crise de natureza geopolítica mas que veio pôr a claro aquilo que era um conjunto de fragilidades bastante grande. E a Europa tem fragilidades tem fragilidades ao nível da União Bancária como o Ricardo acabou de dizer porque falta completar a União Bancária falta também a União dos Mercados de Capitais que é outra parte muito importante e fundamental para a competitividade da Europa e para o desenvolvimento dos mercados dos mercados e do financiamento da inovação e esta crise veio pôr a nu aquilo que são as fragilidades no mercado de energia uma dependência que tínhamos mas que fingíamos que não víamos e que esta crise veio mostrar que não eram só alguns países que tinham políticas erradas e que levaram a algumas dependências e a crises os países supostamente virtuosos tinham também eles dependências de natureza distinta e que estão agora a clara e nomeadamente a dependência energética e portanto após estas três crises as atuais regras aquelas que estão fixadas desde que foram instituídas na altura da crise das dívidas soberanas não há uma questão delas serem reativadas e provocarem uma recessão ou serem muito restritivas elas não são aplicáveis as regras que existem hoje nomeadamente como a Maria referiu a regra da dívida que faz os países reduzirem 1,20 avos da dívida por ano se aplicada hoje determina um conjunto de políticas que não são não é não serem sustentáveis não são implementáveis ninguém consegue fazer aquelas políticas de forma credível ninguém acredita naquelas trajetórias e a disciplina que as regras de governação impõem é uma disciplina saudável e é uma disciplina saudável porque sem regras de governação numa União Económica que não tem um orçamento suficientemente grande para apoiar e para ser o contraponto da União Monetária leva a desequilíbrios que acumulados desembocam em crises de dívida crises de dívida soberanas e aquilo que as regras de governação económica tentam fazer é impor uma disciplina política que evite que se imponha a disciplina dos mercados porque a disciplina dos mercados sabemos bem que é bastante violenta os mercados agem de uma forma tardia e agem de uma forma abrupta e portanto provocam crises e provocam perdas de bem-estar das famílias das empresas e das empresas e no limite geram situações piores e portanto a proposta que a Comissão apresenta vai como a Maria disse e eu concordo totalmente no sentido certo ter os princípios certos tentar reduzir a complexidade ter uma trajetória credível que leva em conta a situação dos países incentivar as reformas do investimento e aí felizmente depois de uma dura luta para ter uma capacidade orçamental que nasceu de um tamanho exíguo a crise e a pandemia veio fazer nascer uma capacidade orçamental para a União Europeia de uma dimensão significativa e portanto é algo que tenho orgulho de ter participado na preparação e depois naquilo que foi a implementação e também tem o princípio da apropriação das reformas e das políticas isso é fundamental essa foi a principal razão pela qual os programas da troika como o Ricardo referiu ainda agora foram programas extremamente duros e que geraram tensões sociais imensas não foi pelas reformas que muitas delas seguramente estariam certas foi porque os países não apropriaram essas reformas não as tomaram como suas não perceberam que aquilo não era para ser feito porque alguém nos mandava fazer tinha que ser feito porque era preciso era preciso alterar as regras de funcionamento e como os países não foram envolvidos foram-lhes impostas regras de fora regras exteriores que não se adequando muitas vezes à realidade geraram tensões superiores àquelas que eram necessárias para fazer reformas que essas sim eram necessárias e portanto estes são princípios fundamentais as regras a comunicação da Comissão Europeia apresenta algo que é fundamental uma abordagem integrada pela primeira vez não se olha para a parte orçamental para os equilíbrios macroeconómicos de forma separada mas para um todo e portanto com estas regras temos um um verdadeiro olhar para a estabilidade e para o crescimento aquilo que chamávamos de parte de estabilidade e crescimento era um parte de estabilidade e muitas vezes não era de crescimento e quando falávamos de crescimento não tínhamos uma visão sobre a necessidade dessas reformas integrarem aquilo que era um todo e que se traduz depois nas despesas e nas receitas e na disciplina orçamental é uma abordagem risk-based o que na minha opinião faz todo o sentido leva em conta aquilo que é a situação de cada país e olha com mais preocupação para as situações que são mais preocupantes protege o investimento e as reformas com a dita regra que permite estender o período de 4 para 7 anos com base num conjunto de reformas e de investimentos e tem uma perspectiva de crescimento médio prazo e sustentável e não uma lógica de ano a ano e de sucessiva pressão sobre os governos e portanto a proposta tem aqui várias vantagens no que diz respeito a manter um mecanismo de supervisão orçamental que evite uma disciplina agressiva dos mercados na manutenção dos limites da dívida do déficit que na minha opinião são limites que serão sempre necessários por uma questão de transparência na adequação à situação de cada país na articulação dos planos de médio prazo que são planos coerentes que têm estabilidade orçamental a estabilidade macroeconómica as reformas o investimento e na questão da apropriação mas há várias questões que estão em aberto e questões que são na minha opinião e neste momento pelo menos para já fragilidades primeiro a proposta é muito pouco detalhada como aliás não podia deixar de ser uma comunicação da Comissão Europeia e a frase que vai ser mais usada nestes debates é o diapetado nos detalhes isto vai ser repetido agora cada vez que se falar disto onde tem a frase do diapetado nos detalhes porque de facto faltam definir muitos detalhes falta definir quais são os critérios porque há uma lógica de adotar uma trajetória para cada país elaborada com base em regras comuns e portanto em regras comuns se elabora algo que depois é diferente para cada país essas regras comuns têm que ter aquilo que permite fazer a diferenciação os critérios de aprovação como é que vão ser aprovados depois os planos qual é a maioria que vai ser utilizada como é que se definem os desvios o que é que é um desvio significativo e o que é que é um desvio não significativo isso vai ser importante para que as regras para a ativação das cláusulas de escape porque há uma cláusula de escape geral como já existe hoje e está em vigor mas também há uma cláusula específica para situações específicas de cada país é preciso definir muito bem o que são essas cláusulas e como é que são ativadas e é preciso depois olhar para o mecanismo de sanções sobre o mecanismo de sanções obviamente que desvios têm que ter consequências sou pena das regras não serem regras mas serem meros guidelines mas essas sanções têm que ser sanções adequadas têm que ser sanções eficientes e sobretudo têm que ser sanções que não criem estigma desnecessário sobre os países e portanto eu tenho as maiores dúvidas sobre a sanção reputacional que está lá proposta de levar os ministros dos países que não cumpram ao Parlamento Europeu para serem devidamente se viciados no Parlamento Europeu não sei se é uma sanção muito efetiva e não sei se é uma sanção particularmente adequada tenho as minhas dúvidas sinto na proposta que o mecanismo embora pretenda ser mais simples tem tudo para se tornar complexo tudo está lá tudo o que é preciso para se tornar novamente uma grandissíssima confusão o mecanismo anterior tinha a questão de ser simples e depois foram-se criando add-ons portanto foi-se adicionando e adicionando coisas até que se tornou uma manta de retalhos insuportável de compreender aquilo que se pretende aqui é algo que seja mais adequado mas a própria regra da despesa líquida que está lá definida não é aquela que nenhum de nós que estudamos a economia aprendemos aqui na universidade aquela regra é uma regra que tem componentes que talvez o Ministério das Finanças consiga estimar mas que eu tenho dúvidas que qualquer parlamento de qualquer país consiga facilmente ou qualquer deputado de qualquer país consiga num debate perceber o que é que se está a discutir acho que há um grau de tecnicidade grande pode poder-me não dizer que é inevitável admito que seja até certo ponto inevitável mas variáveis não observadas não é verdade que tenham desaparecido quando se tem a componente cíclica do desemprego a componente cíclica do desemprego é uma variável não observada e no final do período do plano existe um requisito sobre o saldo estrutural ora o saldo estrutural incorpora uma componente que é precisamente a componente cíclica do saldo que é sobrepreida ao saldo observado para chegarmos ao estrutural que depende do output gap que é uma variável não observada e muito mal dita durante estes anos e portanto continua a existir de uma forma velada um conjunto de variáveis não observadas que têm que ser estimadas e que na minha opinião podiam bem ter sido dispensadas em relação à questão da política contracíclica para mim não é claro como é que as regras que estão a ser propostas criam um incentivo para em períodos de crescimento forte os países acumularem buffers orçamentais que permitam depois em períodos recessivos ter políticas contracíclicas admito que estas componentes estruturais possam ter aqui algum efeito não é totalmente claro para mim por último há uma uma palavra que é referida a cada três páginas que é o novo instrumento the tool for enforcing reforms and investments é um mecanismo sancionatório para os países que apresentarem reformas e investimentos para prolongar o período do programa de quatro para sete anos e que depois não implementem essas reformas e esses investimentos a calibração deste mecanismo é absolutamente fundamental se for fraco obviamente o que vai levar é toda a gente inventa reformas e investimentos que depois não consegue implementar e usa isto como uma forma de controlar as regras mas se criar um mecanismo excessivamente punitivo o que vai acontecer é que ninguém vai implementar essas reformas apresentar reformas e essas reformas e esses investimentos e portanto aquilo que é uma virtude da proposta que é de incentivar o investimento e as reformas perde-se e portanto há aqui um espaço ainda muito grande de indeterminação e esperamos que a comissão possa concretizar no início do próximo ano como é dito na comunicação e que possa definir e calibrar estes mecanismos e estas regras de forma a que prossiga os objetivos que propõe e que na minha opinião são meritórios são saudáveis e são desejáveis muito obrigado muito obrigado Ricardo Elsa podemos começar a conversa podemos começar a conversa olhando para para as duas propostas que foram feitas primeira a do Parlamento Europeu que os dois eurodeputados que estivemos aqui a falar indicaram os principais pontos e também a da Comissão Europeia agora mais recente o que é que entre as duas e tendo em conta o que ouvimos sobre o papel o caminho indicado por cada uma delas e as medidas concretas que constam estamos no início do debate depois da Comissão Europeia ter apresentado a sua proposta quais são as diferenças entre as duas e como é que podemos olhar um bocadinho mais à frente para o o que é que é expectável que possamos ter muito obrigado uma sala esta sala não sei se vocês têm a mesma sensação que eu mas é uma sala gelada eu não tenho não costumo estar aqui muitas vezes da última vez estive a discutir minha tese de doutoramento provavelmente era o facto de estar numa posição mais crítica e estou cheia de frio também portanto no doutoramento e agora bom de facto eu acabo por depois destas duas intervenções que estive aqui desde os meus dois colegas de debate eu acabo por ter uma série de redundâncias aqui nas ideias que tinha organizado eu terei se calhar um papel um bocadinho mais pedagógico em olhar para as duas para as duas comunicações para as duas propostas tentar ver um bocadinho algumas das diferenças que me saltaram à vista que podem de alguma forma mostrar aquilo que o Parlamento Europeu pretendia e conseguiu e que não conseguiu daquilo que é agora que é a proposta que foi apresentada no dia 9 passado bom eu começava pela vou fazendo de forma complementar vou vendo vou olhar primeiro para a proposta que o Parlamento Europeu apresentou já há mais de um ano portanto naturalmente nós entendemos que qualquer um de nós percebe que um conjunto grande de questões que foram consideradas como pontos de partida estão fortemente datados eram eram há um ano não são não são neste momento portanto a guerra que nós temos às portas da Europa mudou muita coisa e faz com que com que algumas das dos pontos de partida neste momento não se verifiquem nomeadamente a inflação que não era não era significativa era muito baixa e que neste momento está a tornar-se persistente está a tornar-se em montante em valores que que têm mesmo justificado a variação consecutiva das taxas de juros que também vão de alguma forma impactar alguns dos pressupostos que eram considerados inicialmente por outro lado a dependência desigual dos Estados membros face aos produtos energéticos aos produtos alimentares que é cada vez cada vez mais evidente para todos os cidadãos europeus está a gerar impactos que esses não são necessariamente tão desiguais nas economias e isso também pode também está obviamente dependente ou derivado da forte integração que as economias vão tendo e isso também pode gerar impactos diferenciáveis com políticas que não são assim tão poderão não ser tão diferenciáveis depois alguns dos fatores estruturantes que estavam identificados no início do documento do Parlamento Europeu eles estão a deixar de ser tão estruturantes como eram ou pelo menos não são tão atuais a questão da inflação que já não é baixa a propensão marginal a investir que deixou de ser tão significativa ou poderá deixar de ser tão significativa se pensarmos no contexto privado no investimento privado tendo em conta a elevação das taxas de juros a questão da propensão marginal à poupança durante o período pandémico de facto nós tivemos conseguimos visualizar em grande parte das economias mesmo naquelas que têm uma propensão marginal a poupar fraca no caso da economia portuguesa a nossa propensão marginal a poupar não é interessante para quem quer investir naturalmente e tivemos um aumento importante no período pandémico mas já estamos a recuperar novamente os nossos padrões de menor poupança e essa questão também era referenciada como um dos fatores estruturantes ou estruturais do momento em que a proposta do Parlamento foi apresentada há no entanto dois fatores considerados estruturantes que de facto se mantêm e que têm um papel importante também por um lado o envelhecimento da população esse continua infelizmente vai continuar não é apenas em Portugal é em toda a Europa e por outro lado também o abrandamento da produtividade portanto mesmo com mesmo com todo todo o investimento que nos últimos meses tem sido mais planeado implementado é certo mas algum dele já implementado mesmo isso não tem gerado a evolução das produtividades que pudesse inverter um pouco este fator estrutural que foi identificado ou que eu identifiquei na proposta do Parlamento Europeu no entanto há um conjunto uma base de fragilidades que é incontornável que era referida que foi referida no relatório e que de facto continua que é um ponto de partida também a existência de regras e procedimentos complexos que se foram tornando cada vez mais complexos ao longo do tempo desde 2008 ou 2010 até à atualidade portanto essa complexificação das regras foi de facto crítica e a crítica não apenas para os Estados não apenas para os atores políticos os governos à Assembleia mas fundamentalmente para o cidadão aquele que também precisa de apropriar os ideais de implementar também ou de perceber o porquê das estratégias das políticas que quando não entendemos quando o cidadão europeu não consegue entender minimamente como a regra está definida e para que é que ela servirá dificilmente perceberá ou se apropriará das intenções de atingir os objetivos considerados comuns na União Europeia portanto aqui esta falta de apropriação ou como os ingleses dizem de lack of engagement é de facto uma das questões críticas que não é apenas do cidadão mas que também é dos atores políticos e depois a falta de incentivos para a utilização de políticas contracíclicas é claro que nós quando vamos estudando o passado recente nós estamos desde 2007 em crise contínua temos andado a saltitar de crise em crise não apenas em Portugal mas especialmente em Portugal que é obviamente o contexto que nos toca mais e em períodos de crise é sempre mais difícil muito mais difícil conseguir ter estratégias que possam ser contracíclicas que possam preparar o sair da fase descendente e chegar à fase ascendente mas estas são de facto as fragilidades que são incontornáveis agora relativamente às propostas que foram apresentadas ou sugeridas à Comissão Europeia eu dividi-as aqui em 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 quatro aproximadamente quatro que vou muito rapidamente referi-las portanto a primeira o crescimento sustentável a ideia de promoção do crescimento sustentável das economias é um elemento chave a questão da flexibilidade é outro a questão da transparência e responsabilidade equilibrada e democrática é outro e depois a coordenação de políticas fiscais e monetárias é o último que eu tenho aqui referido portanto eu considerei estes ou pareceu-me que estes eram os pontos os aspectos fundamentais chave em que poderíamos dividir as propostas a proposta da Comissão Europeia do Parlamento Europeu perdão relativamente ao crescimento sustentável das economias de facto é um objetivo que está implícito em todas em todos os tópicos que o Parlamento Europeu foi apresentando mas também é um tópico que nós conseguimos encontrar transversalmente em todo o documento da Comissão Europeia portanto nós percebemos que efetivamente o crescimento sustentável é fundamental de ser conseguido em todas as economias se de facto quisermos chegar atingir ou pelo menos aproximar-se daquilo que são as grandes prioridades definidas na atual Comissão Europeia é claro que o crescimento sustentável vai exigir políticas orçamentais que sejam expansionistas naturalmente que agora no contexto da resolução do problema da inflação começam a ser parcialmente contrariadas pela evolução das taxas de juros portanto se temos por um lado se pretendemos por um lado expandir a economia nas áreas que são fundamentais com impactos no futuro a questão das transições a transição verde transição digital a segurança na energia a defesa face aos nossos vizinhos essas políticas expansionistas acabam por poder ser parcialmente contrariadas com as estratégias que o Banco Central Europeu vai implementando mas exige também uma proteção significativa do investimento público sem comprometer a evolução da dívida esta era uma ideia muito frequente ao longo do documento do Parlamento a necessidade de promover o crescimento sustentável proteger o investimento público e não condicionar ou não agravar a dívida ou pelo menos não condicionar a evolução da dívida bom quando nós olhamos depois com mais atenção para a proposta da Comissão Europeia nós vamos ver que as folgas necessárias para a expansão também não são assim tão significativas há alguma folga nas despesas relativas às prioridades europeias e isso apenas para permitir ou para justificar um alargamento do período de recuperação da dívida em vez dos quatro poder chegar aos três anos tanto aí as propostas de reforma e investimento nas áreas prioritárias poderão dar alguma folga e alargar o período de recuperação das economias porque fora isso nós só temos outras áreas mais restritas mais restritas não em montantes mas em controlo que é os subsídios de desemprego o serviço da dívida e por conseguinte não temos não vejo não vejo uma folga assim tão significativa para poder promover continuamente a expansão quando simultaneamente se pretende manter controlada a evolução a diminuição da dívida e com isso conseguir um crescimento efetivamente sustentável o segundo tópico que me pareceu fundamental também na proposta do Parlamento Europeu é a exigência de flexibilidade portanto a necessidade da flexibilidade em diferentes aspectos por um lado na identificação das necessidades de política orçamental para o crescimento sustentável na determinação das tendências de resolução da dívida mas também na análise da sustentabilidade dessa resolução da dívida portanto a necessidade de flexibilidade está constante em diferentes áreas é claro que o resultado será do ponto de vista do Parlamento Europeu um orçamento sustentável anticíclico e que promova o crescimento sustentável e inclusivo bom eu diria que de facto nós precisamos de flexibilidade sem dúvida porque somos futuros diferentes dentro da União Europeia portanto o problema dos objetivos comuns dos choques comuns faz frente sempre com uma característica fundamental da União Europeia é que nós não temos as semelhanças suficientes para que os choques comuns as prioridades comuns os objetivos comuns possam de facto ser implementados de forma igualmente sustentável em todas as economias e outra questão que me chamou a atenção é enquanto que o Parlamento Europeu vai promovendo o orçamento também flexível uma promoção desta flexibilidade do orçamento a Comissão Europeia refere-se fundamentalmente ao conceito prudente o orçamento prudente não lhe retira a flexibilidade mas limita do meu ponto de vista essa mesma flexibilidade o penúltimo aspecto a transparência e responsabilidade equilibrada e democrática e depois a coordenação de políticas fiscais e monetárias eu penso que estes dois aspectos são fundamentais para se conseguir se calhar serão um ponto de partida para se conseguir encontrar questões de critérios e regras que há pouco se estava a falar de serem fundamentais para podermos efetivamente avaliar se as novas regras de governação se estão a tornar de facto mais simples mais aplicáveis mais entendíveis não apenas pelos atores políticos e que começou a pensar na Assembleia da República ou nas instituições que têm gestão mas principalmente pelo cidadão europeu no caso da transferência e responsabilidade equilibrada e democrática o Parlamento Europeu propõe que a simplificação das regras no quadro da governação já também propõe um aumento da autonomia da comissão na sua aplicação e isto pareceu-me que significaria de alguma forma retirar um peso tão significativo à decisão final do Conselho da União Europeia posso não ter entendido mas era referido lá um aumento da autonomia da decisão da Comissão Europeia na aplicação das regras a definição de critérios mais transparentes dos procedimentos relativos aos desenvolvimentos macroeconómicos ou os procedimentos relativos aos desequilíbrios macroeconómicos insistem também na existência de definições de trajetórias realistas transparentes da evolução das dívidas esta questão é fundamental do meu ponto de vista a transparência e o facto de serem realistas se efetivamente for possível ser verdadeiro efetivamente verdadeiro na determinação da trajetória que é realista e fazê-lo de forma transparente aí a flexibilidade não é a flexibilidade mas a forma de aplicação por parte dos estados vai ter que ser muito diferente terá mesmo que ser muito diferente há contudo aqui questões que me parecem que não serão fáceis de gerir por exemplo a definição da tendência e das políticas a aplicar para conseguir atingir a resolução de dívida como está planeada vai exigir naturalmente um conjunto de reformas um conjunto de investimento que com a disciplina que tem que ser implementada vai de alguma forma não permitir a tal expansão que a dimensão expansionista de todas as políticas que eu referia anteriormente muitas destas vontades por parte dos governos de identificar a tendência mais correta mais transparente e realista poderá debater muito da vontade política dos governos mas principalmente dos períodos eleitorais que nós vamos tendo em alguns países isso é mais crítico em outros não será tão crítico mas isto vai obrigar do meu ponto de vista não permitir uma flexibilidade tão grande impondo alguma rigidez ou disciplina antes disso alguma disciplina para que sejam para que esta transparência e este equilíbrio seja conseguido e depois a democratização a democratização destas estratégias exige acima de tudo uma grande monitorização nós temos que perceber as estratégias nós temos que ter regras que sejam entendíveis para que elas possam ser mais facilmente não apenas mais facilmente aplicadas mas apropriadas pelos agentes políticos e pelos cidadãos mas têm que ser monitorizadas têm que ser acompanhadas acompanhadas de muito perto para que possam ser também corrigidas sempre que é necessário e esta monitorização poderá ser uma forma de dar um papel ou de acrescentar esta democratização da implementação das estratégias europeias finalmente a coordenação das políticas fiscais e monetárias nós temos alguma experiência do período pandémico que de facto esta coordenação teve os impactos possíveis não todos os que se pretendiam mas os impactos possíveis que nos levaram a uma recuperação muito mais rápida do que aquela que nós pensaríamos pelo menos falo do meu ponto de vista muito mais rápida do que aquela que eu pensaria no início no pico no pico da pandemia portanto de facto a flexibilidade e principalmente a coordenação das políticas fiscais e monetárias permitiram uma recuperação uma recuperação mais rápida no entanto importa considerar que os instrumentos que foram criados foram criados no contexto de serem temporários é necessário recuperar esses instrumentos alguns deles provavelmente vão ter que ser vão se transformar em permanentes e os mercados vão reagir de maneira diferente daquela que reagiram agora no período pandémico portanto tudo isso vai tornar mais difícil a definição daquilo que falta definir que tal como os meus colegas referiram são os dados principais são os critérios os critérios efetivos as regras os números como 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 as estratégias vão ser vão ser implementadas e ligava por aqui nesta comparação entre as duas propostas com ponto de partida agora para o debate Obrigado Alça Obrigado ponto de partida e já e já um ponto um ponto médio porque estamos já estamos a meio do nosso tempo antes de avançar para as questões de base que estão subjacentes à existência desta estrutura deste quadro como olhamos para as questões orçamentais e financeiras na União Europeia se perguntar ao Ricardo Mourinho Félix a Elsa referiu a existência ou não de uma folga suficiente para propiciar o investimento e para promover o crescimento um bocadinho na linha do que disse que o pacto até agora foi mais de estabilidade e menos de crescimento essas barreiras nas propostas que nós já vimos mantêm-se esses partidos para o crescimento vai manter-se como é que olha para isso? Ora bem obrigado pela questão uma vez que trato primeiro que defini aqui um bocadinho os conceitos estabilidade orçamental crescimento e investimento crescimento e investimento não são sinónimos e portanto o crescimento económico baseado em políticas sistematicamente expansionistas não só não é desejável como não é possível porque uma política expansionista é uma política que faz a despesa pública crescer acima daquilo que é o crescimento estrutural da receita e portanto que por definição gera aumento da dívida ora se estivermos sempre nesse estado de citação orçamental o que vamos ter é uma explosão da dívida e a certa altura um problema de dívida com uma recessão abrupta que corrige de uma forma abrupta tudo isso e isso não é bom nem para o investimento nem para o crescimento nem para a estabilidade orçamental indo agora para a questão dos espaços vamos ver a alteração das regras por si só não cria espaço orçamental o espaço orçamental não aparece de regras aparece de políticas dos países e portanto só há espaço orçamental se os países em períodos de crescimento tiverem políticas mais rigorosas contra acionistas portanto de fazer a despesa crescer menos do que é o crescimento da economia para que nos períodos em que a economia abranda ou até ter uma recessão se possa gastar mais isto é o que é política contra a cíclica e isso é aquilo que temos que manter não podemos voltar a políticas pró-cíclicas para não voltar a políticas pró-cíclicas é sobretudo preciso ter uma perspectiva de estabilidade estabilidade no sentido de compromisso com planos de médio prazo quatro ou sete anos cumprir esses planos e gastar de acordo com os meios que estão disponíveis e o investimento terá aqui um papel fundamental e esta extensão de quatro para sete anos é um incentivo ao investimento e as reformas assim o mecanismo de sanções que há de ser apresentado não seja algo draconiano e portanto há aqui os incentivos o que é que não há? não há como a Margarida Marques disse e o Ludec não há aqui uma capacidade orçamental não há não há há a importação das regras todas do RRF das regras de governação regras que são boas mas depois falta aquilo que é a capacidade financeira que tentámos e tentei sempre que fosse criada primeiro para a zona euro com o objetivo depois pudesse ser para a União Europeia e que se conseguiu numa base temporária e portanto o que está aqui do ponto de vista de governação macroeconómica é uma espécie de gin tónico mas sem gin ou seja falta aqui uma parte que permita dar um músculo financeiro para financiar e incentivar as reformas e isso creio que não só é necessário como é possível eu sei bem as restrições do tratado o tratado não permite criar mecanismos permanentes de transferência certo mas o desafio que temos da transição verde da transição digital e da autonomia estratégica tem um prazo suficientemente longo para que se possa criar um mecanismo temporário com uma duração suficiente para que possa fazer esse papel e que vá além do RRF o RRF nós agora já nos esquecemos porque isto é só umas atrás das outras o RRF foi criado na altura da pandemia para a recuperação pós-pandémica ora a recuperação pós-pandémica durou ali 3 ou 4 meses porque entretanto veio a guerra e portanto passámos uma outra situação situação essa que veio pôr bastante claro que aquilo que achava da transição verde que era algo visto como uma prioridade deixou de ser uma prioridade passou a ser uma urgência e uma urgência tem que ter mecanismos de urgência a transição digital é fundamental para a transição verde porque as tecnologias hoje são digitais portanto quem não dominar a componente digital não vai conseguir incorporar inovações e com aquilo que temos hoje de inovação não é possível atingir o net zero em 2050 não é possível para isso ser possível implicava regressarmos a um modo de vida que é prévio se calhar ao dos nossos avós nenhum de nós está disponível para regressar ao modo de vida em que em que não existia a eletricidade da forma como a conhecemos hoje não existia o mundo que conhecemos hoje e portanto falta isso por último e para terminar respondendo a questão do investimento e da inovação o investimento é fundamental e é fundamental também o investimento a investigação e desenvolvimento para que haja inovação aqui o BEI tem aqui um papel os bancos de políticas públicas têm um papel o orçamento europeu pode e tem já aqui um papel que pode ser aumentado mas esse esforço de investimento não é um esforço de investimento que possa vir só do lado público as necessidades estão de tal forma grandes que aquilo que o público pode fazer é pôr os meios para trazer o investimento privado catalisar o investimento privado fazer o crowding do investimento privado isso é fundamental aqui há uma lacuna a nível europeu e eu espero que com a integração da questão das reformas estruturais e dos desequilíbrios macroeconómicos nesta reforma seja possível avançar num conjunto de dimensões e aqui falo daquilo que é a união dos mercados de capitais completar a união bancária harmonizar regimes de insolvência que é uma das principais das principais barreiras ao mercado de capital de risco na Europa e que por esta via se possa competir de facto com os Estados Unidos não vamos conseguir competir com os Estados Unidos enquanto não tivemos uma maior harmonização que permita que haja um verdadeiro mercado único e esta é uma parte fundamental que eu acho que de alguma forma está aqui considerada na avaliação dos desequilíbrios macroeconómicos a necessidade de evoluir neste sentido muito obrigado obrigado Ricardo Ricardo pegando na questão da autonomia estratégica e das políticas do quadro político de objetivos que foi definido na pandemia e agora reforçado eu pergunto-lhe se não estamos enquanto união a discutir propostas num quadro que já está ultrapassado nós já tivemos os eurobonds na altura da pandemia nós já descobrimos que a autonomia energética tem de ser uma prioridade já descobrimos que o investimento como o Ricardo estava a dizer que o investimento na transição digital e na transição energética é fundamental e agora com a guerra temos o acréscimo da necessidade de termos ser militarmente autónomos também não podemos terceirizar esse aspecto da nossa política como é que isto tudo se faz sem um orçamento robusto ao nível europeu ou seja quando nós estamos a falar de autonomia dos orçamentos nacionais e na transição política ao nível nacional e virarmos muito para o nacional se calhar já devíamos estar a discutir a existência de um orçamento irrobusto ao nível europeu Ricardo portanto três Ricardo nesta mesa muito obrigado eu não sei que resposta dar portanto eu quando falamos da governança económica o meu argumento foi que estamos a falar da governança orçamental e num sentido muito estrito e portanto estamos a olhar de forma muito apertada para um problema como se esse fosse o maior problema que enfrentássemos quando na realidade não olhamos digamos para o elefante no meio da sala na área do euro começando por esse ponto que acho que foi o Ricardo que referiu da União Europeia não ser uma União de Transferências uma União Monetária que não é uma União de Transferências por definição é insustentável o resultado desta União Monetária é que temos um grupo de países a tornar-se devedores e um grupo de países a tornar-se crevedores portanto a União Monetária criou uma relação creedores-devedores entre o Norte e o Sul da Europa portanto nós somos devedores ao Norte da Europa nós quem diz nós diz uma data do país do Sul porque não há transferências portanto o tentar controlar o orçamento que o Ricardo Mourinho Félix referiu é muito mais difícil para os países do Sul que têm déficit externos é a missão quase impossível temos de estar sempre em políticas contra acionistas sem possibilidade de promover o desenvolvimento económico independentemente das métricas portanto o professor João Ferreira do Amaral e eu também defendo essa posição o professor desta casa grande professor desta casa e grande professor universitário deste país que aliás avisou contra a adesão de Portugal ao Euro e foi dos poucos que teve a coragem na altura de defender essa posição tem defendido que não é possível continuar os próximos 20 anos como os últimos 20 portanto nós estamos a definhar e é preciso entre aspas cair na real portanto é preciso olhar para o nosso enquadramento e ver como é que podemos alterar e não são alterações pontuais de regras pequenas que nos vão fazer sair dessa situação o equilíbrio é difícil porque na prática transferências orçamentais significa que os alemães têm que pegar nos seus impostos e transferir para Portugal e transferir para a Espanha e transferir para a Grécia e eles olham-nos como se nós fôssemos despesistas como se nós não soubessemos cuidar dos nossos destinos e não é esse o caso portanto a União Monetária beneficia a Alemanha beneficia a indústria exportadora da Alemanha beneficia a indústria exportadora da Holanda etc por conseguinte é neste quadro imperfeito que estamos a discutir estas reformas e portanto este problema da despesa adicional que tem que ser feita só se faz com transferências orçamentais ou fazendo-se de outra forma irá resultar em maiores equilíbrios notem bem que neste ano já temos estes equilíbrios externos significativos novamente portanto já estamos a acumular novamente dívida externa e continuamos neste ciclo de subdesenvolvimento há 20 anos e portanto a questão que se põe é até quando quanto tempo é que vamos continuar com este quadro macroeconómico falámos já várias vezes aqui em flexibilidade transparência versus flexibilidade versus democratização o que eu lhe perguntava é qual é qual é o ponto de equilíbrio entre todas estas forças se é aquilo que o Lurecto falava da Comissão Europeia ser entendida mais como técnica e menos como política e tendo em conta que nós não conseguimos sequer organizar acordar nas métricas como é que se tem um primado da técnica sobre a política e se torna isso execuível numa União Europeia tão tão diversa como aquela que nós temos o desenho da Comissão Europeia sofre do mesmo problema que sofre o FMI e o Banco Mundial que são instituições que mandam fazer mas que não suportam os custos das decisões e que quando as coisas correm mal a culpa é de quem implementa essas decisões portanto a Comissão Europeia há várias instituições europeias que são criadas com uma aura de competência logo à nascença e que não fizeram nada para merecer e têm feito erros de gravidade económica muito significativa muito mais significativo que um porcento do PIB português ou muito mais significativo que alguns erros que os nossos políticos têm feitos e o problema é que não temos mecanismos para avaliar corrigir penalizar quem faz esses erros portanto nós a Europa está a navegar às chegas porque as principais políticas económicas são mal desenhadas e têm consequências mais tarde e se nós não aprendemos nós estamos em declínio portanto o objetivo é pôr de facto a Europa a crescer e tornar-se uma economia mais dinâmica e nós estamos a ver outras regiões do mundo a passar-nos à frente e a questão é como é que fazemos como é que alteramos esse estado de coisas no passado o que fizemos foi olhar para o exemplo que era os Estados Unidos e que de facto tinham políticas que estavam a resultar e nós imitamos essas políticas neste momento estamos fechados quase numa câmara de eco em que nos ouvimos a nós próprios e não vemos o que é que não está a funcionar e distinguimos aquilo daquelas políticas económicas que estão a ter resultados e portanto até chegarmos ao ponto em que reconhecemos que temos problemas e que o desempenho económico não está a ser bom e que é necessário uma outra abordagem acho que não vamos conseguir sair digamos da quadradura do círculo é um pouco isso e portanto o desafio é abordar os problemas de outra forma e portanto eu não a Comissão Europeia o BCE tem muitas virtudes com certeza mas eu não confio neles para tomarem decisões mais avisadas que os nossos decisores nacionais muitas vezes têm de tomar decisões com muito contraproducentes para a economia portuguesa e para a economia europeia Obrigado fazendo agora o caminho inverso Ricardo falámos sobre a coordenação fiscal e monetária neste quadro em que é que isso se traduz? Como é que isso se faz? nesta Europa neste quadro em que vivemos como é que como é que isso se traduz na alguma coisa? Como é que isso se traduz na alguma coisa? Foi dito aqui bem que durante o período do Covid houve de facto uma coordenação de políticas e essa coordenação de políticas ao nível da Europa passou pela ação conjunta e coordenada num conjunto de atores que foram desde a Comissão Europeia com o CHUR com o REACT e depois com o RRF ao BCE com todos os mecanismos com o programa pandémico de compra ao mecanismo europeu de estabilidade que criou na altura o instrumento pandémico que não tendo sido nunca utilizado por nenhum país teve um papel fundamental nos mercados no sentido de acalmar os mercados e o BEIT também participou através do Fundo Europeu de Garantias e portanto este foi na altura o enquadramento de políticas que se jogou e num quadro muito específico dois anos depois estamos numa situação que eu gostaria de caracterizar estamos numa situação seguramente de inflação mas não de inflação digamos que normal aquela que todos os que estamos nesta sala e que temos mais de 30 anos nos lembramos porque vivíamos em períodos em que havia inflação normal não é taxa de inflação estar entre menos 1 e 1 normal é taxa de inflação andar a flutuar à volta dos 2, 3 agora estamos com uma inflação na Europa determinada por questões e por um choque de procura e portanto comparável àquilo que foram as crises petrolíferas dos anos 70 as taxas de juros estão a subir mas as taxas de juros estão a subir porque é normal que as taxas de juros estejam a subir porque mesmo não havendo esta crise o normal não é as taxas de juros serem zero o normal numa economia é as taxas de juros serem iguais àquilo que é o objetivo de inflação mais a produtividade e portanto o normal na Europa seria andar à volta dos 3, 4% dependendo do crescimento da economia e portanto ter taxas zero quando as taxas de desemprego estavam no final do ano passado em mínimos históricos e as economias a crescer rapidamente já com um crescimento robusto não era normal portanto o que há neste momento é uma normalização da política monetária não é uma política monetária contra a acionista agora no momento em que há inflação determinada por choques de oferta aquilo que é necessário é uma resposta que permita expandir a oferta e portanto investir e não uma política que faça uma expansão da despesa quando as taxas de juros quando as taxas de desemprego estão em níveis ainda baixos e com a perspectiva no próximo ano devemos ter uma recessão se for feita uma política orçamental expansionista neste momento o que vai acontecer é que não vai ser evitada a recessão e quando chegarmos à recessão não vai haver espaço orçamental para fazer política contracíclica e portanto vamos voltar às políticas procíclicas e por isso disse e repito aqui não podemos ter uma situação em que a política e a monetária e a política orçamental se estejam a combater uma à outra não é saudável não é razoável e não é boa política vamos todos pagar isso muito caro isso é fundamental portanto temos que ter mecanismos que permitam uma coordenação e esses mecanismos existem na Europa existe diálogo entre os decisores políticos que permite coordenar as políticas é preciso que esse diálogo dê frutos no sentido de se assegurar que países que têm mais capacidade orçamental não reagem de uma forma isolada e criando desequilíbrios e falta de level playing field estava aqui a tentar encontrar aqui um termo mas não falta de level playing field dentro da União Europeia e esse é o maior risco para o mercado único e isso é algo que nesta reforma que é proposta agora é uma das preocupações que tenho que é nós vamos ter caminhos diferenciados para os países mas temos que ter uma política europeia fora deste âmbito orçamental como dizia o Ricardo e portanto olhando para aquilo que é a política de concorrência que evite que os países que têm situações com maior margem orçamental possa usar essa margem de forma indevida para obter benefícios dentro de uma União Monetária que criem os desequilíbrios que se pretendem evitar e aí a Comissão Europeia tem um papel muito importante nomeadamente ao nível das políticas de crescimento ao nível das políticas de concorrência ao nível do equilíbrio que é preciso gerar o tratado proíbe transferências permanentes mas as transferências permanentes têm sido feitas e quando nos comparamos com os Estados Unidos os Estados Unidos têm transferências permanentes há muitos anos porque apesar de tudo nós estamos aqui na União Europeia há alguns anos mas para aí há 70 anos há 70 anos os Estados Unidos estão lá há 250 anos depois não sei quantas guerras e quando falamos da União Bancária e daquilo que seria o Mecanismo Europeu de Garantia de Depósitos temos sempre muitas frustrações porque já estamos a discutir isto há 20 anos e já foram apresentadas as três propostas eu já não me lembro do número exato mas nos Estados Unidos demorou por aí uns 80 anos e penso que foram 150 emendas ou qualquer coisa por aí portanto temos sempre pôs coisas em perspectiva agora quando nos comparamos com os Estados Unidos os Estados Unidos têm uma estrutura diferente uma estrutura de uma federação e se queremos caminhar nesse sentido e no caso da inovação do capital de risco temos que discutir questões que são bastante profundas ao nível da Europa os fundos de pensões europeus não têm a possibilidade porque a diretiva de Solvencia 2 implica que quando investem em capital de risco têm cargas de capital muito grandes porque se pretende evitar que corram muitos riscos para assegurar as pensões nos Estados Unidos os principais investidores em capital de risco são fundos de pensões e seguradoras porquê? porque há um apetite pelo risco diferente os americanos estão disponíveis a correr esse risco os europeus não estão como é que fechamos este gap? temos aqui uma discussão uma discussão para ter estamos dispostos a mudar o nosso apetite pelo risco em troca de termos mais inovação ou queremos manter os nossos temas de segurança social estáveis e paulatinamente reduzindo as taxas de substituição mas com a segurança de que teremos uma pensão que já está definida hoje para quando é uma reformada aqui por 20 ou 30 anos isto são discussões que vão muito para além obviamente desta discussão da reforma da governação económica mas são os temas que a Europa vai ter que discutir se quiser olhar para a questão do crescimento da inovação e competir com a China competir com os Estados Unidos a Europa neste momento é líder nas tecnologias na clean tech nas tecnologias verdes é líder tem em termos de patentes que é normalmente um indicador utilizado quatro vezes mais do que a China e cerca de o dobro dos Estados Unidos temos muito mais inovação nessa área para mantermos essa inovação nessa área vamos ter que evoluir na digitalização queremos fazer essa evolução estamos disponíveis para o bem pode ter e tem tido aí um papel mas como dizia há bocado não é só o capital público não são só os fundos públicos as necessidades são gigantescas e não há orçamentos que cheguem nem na Europa nem em cada um dos países para que se possa avançar nesse sentido sobre a capacidade orçamental e terminaria já aqui há várias formas de criar capacidade orçamental se olharmos para os mecanismos todos para usados o RRF é o caso mais óbvio o caso que poderá quando visto face ao tratado se for permanente ser visto como um mecanismo que é proibido pelo tratado mas o Fundo Europeu de Garantias que foi criado na altura em que todos os estados do membro da União Europeia deram uma garantia que somava 25 mil milhões de euros e aquilo que se fez foi usar neste caso o BEI essa garantia para financiar projetos que se esperam no valor de 200 mil milhões de euros este é um mecanismo que não é proibido pelo tratado o tratado não proíbe os países se juntarem e de mutualizar se juntarem e dar uma garantia joint and several uma garantia solidária uma garantia solidária para que se possam criar mecanismos destes eles têm que ser limitados no tempo e dedicados a um objetivo e portanto é uma questão de adequarmos esses objetivos às prioridades que a União Europeia vai tendo no tempo e estamos aqui a criar um conjunto de mecanismos que não são mecanismos de transferências puras e duras são mecanismos de transferências dedicadas e que são passíveis e compatíveis com os tratados Obrigado Ricardo Elsa última pergunta antes da pergunta final falámos muito aqui de transparência quando quando não nos entendemos em relação às métricas por um lado e quando estamos a olhar por causa da necessidade de flexibilidade para um sistema muito mais negociado do que aquele que nós temos agora como é que as duas coisas podem coexistir pacificamente como é que garantimos maior transparência mas também maior flexibilidade uma negociação própria para cada um dos estados que têm forças diferentes têm forças diferentes ao lidar com a Comissão Europeia por muito técnica que seja como é que conseguimos fazer a quadratura do ciclo eu não sei se tenho a resposta creio que não tenho a resposta para essa questão acho que se nós pretendemos promover aqui uma maior transparência em todos em todos os estados membros tem que haver uma clarifica acima de tudo tem que haver uma clarificação das regras e tendo essa e uma compreensão também generalizada dessas regras havendo essas clarificações torna-se mais mais evidente perceber o conjunto de estratégias o conjunto de políticas que se pretendem aplicar para atingir aquilo que foi definido agora eu penso que o problema aqui nessa perda de transparência é quando nós temos também um conjunto de estados com características completamente diferentes e o conceito de solidariedade que se aceita assumir em cada um dos estados também não é o mesmo isso choca um pouco com a proposta de instrumento que estava aqui a referir portanto a existência destes instrumentos de financiamento ou de promoção da solidariedade dos estados membros vem sendo cada vez mais difícil mais distante à medida que nós temos a comunidade nestes outros anos ainda que em termos de meios financeiros nós estejamos movimentar mais portanto sem dúvida que nós hoje temos transferências entre estados membros em termos de dimensão muito maiores mas que não representam efetivamente a evolução da solidariedade que se pretendia no início da construção europeia eu muito sinceramente não sei talvez que os colegas tenham a possibilidade de dar mais ideias nos comentários finais já ultrapassámos o nosso tempo e eu sugeria o seguinte nós estamos no final de 22 a olhar para 24 sem saber muito bem em regras que em regras que ainda estão a ser discutidas o que é que será aplicado ou não num enquadramento que se estivéssemos a falar há um ano estávamos estávamos num momento de bola de cristal e o que eu lhes perguntava era que perspectivas com tanta incerteza é que podemos mais do que ter querer para um espaço e tão alargado e um comentário final ao que estivemos a discutir aqui ok bem então começo eu olhando para para 24 que vem a seguir a 23 e portanto 23 é sempre o ano mais difícil porque é o próximo mas eu acho que este é particularmente difícil porque temos um conjunto de incertezas e que vão para além da incerteza económica e a incerteza económica os economistas fazem um conjunto de hipóteses e fazem previsões e depois culpam as hipóteses que fizeram sobre os erros nas previsões mas aqui temos aqui uma incerteza geopolítica que nenhum de nós consegue possivelmente antecipar o que é que vai acontecer e portanto eu acho que é provável que tenhamos uma recessão pelo menos em alguns países da União Europeia e acho que é fundamental que exista espaço orçamental para reagir a essa recessão e para evitar que essa recessão provoque uma distribuição de valor de capital e também de bem-estar das pessoas isso parece-me fundamental em relação à transparência a transparência e a economia isso eu aprendi aqui nesta casa faz-se com duas coisas regras e instituições regras que sejam claras e há aqui um esforço nesse sentido instituições que sejam accountable que sejam responsabilizáveis e portanto acho que aqui as instituições europeias têm um papel fundamental a comissão o parlamento o conselho têm todos aqui um papel fundamental e as instituições europeias ao contrário do que muitas vezes se diz e se pensa em particular nos países não foram criadas para defender os países grandes foram criadas para defender os países pequenos quando nos queixamos as regras da concorrência as regras da concorrência foram criadas para que os países mais fortes não possam usar aquilo que é a sua força para subjugar os países pequenos e portanto devemos e temos que confiar e que trabalhar com as instituições europeias obviamente havendo o escrutínio em relação ao debate que tivemos aqui hoje e que foi bastante agradável e saudável acho que temos que continuar a discutir acho que temos que acompanhar e perceber como é que todas estas questões que estão por especificar vão ser especificadas para assegurar em particular através do Conselho do Parlamento que a reforma cumpre aquilo que são que foram os princípios iniciais que todos desejamos e que não é tomada desde logo por um conjunto de países que tenham mais força e que imponham algo que é cria falta de igualdade e por outro lado que não seja tomada por pela tecnocracia que muitas vezes acaba por transformar algo que tem princípios bons em algo que tecnicamente é perfeito mas que não é implementável isso é algo que senti como a Maria dizia enquanto tive funções governativas mas já há anos qualquer discussão orçamental é uma discussão críptica com conceitos super complexos e que nos deixam de facto reféns daquilo que muitas vezes não controlamos e para quem toma decisões políticas tem que ter algo de controle tem que perceber que toma decisões e que essas decisões afetam os objetivos a regra que está agora a ser discutida é uma regra que precisamente sobre os quais os ministros sobre a qual os ministros das finanças terão muito mais controle nesse sentido é boa é importante que agora não seja complexificada de forma a que se perca o controle de quem tecidas políticas e tem essa legitimidade para entregar no controle técnico que é sempre necessário mas que tem que estar necessariamente subrogado àquilo que são as orientações políticas ilegítimas praticamente legitimadas muito obrigado obrigado Delsa o facto de após definida a tendência de resolução da dívida caber também um papel importante aos estados aos governos na definição das estratégias das políticas a implementar isso permitirá de facto uma maior apropriação por parte dos estados que ajudaram na transparência que ajudaram na clarificação das estratégias e também da democratização de certa forma aqui do processo e isso parece-me que está não apenas na proposta que o parlamento fez há um ano mas também na proposta de comissão europeia dar esse papel e que de certa forma resulta um pouco da experiência que nós tivemos agora no pós-pandemia de dar essa maior flexibilidade na definição dando o papel aos governos e nesse contexto nós diremos que poderemos dizer temos aqui talvez uma boa perspectiva pode ajudar esperemos que ajude se calhar eu acho que estamos atrasados só para concluir estamos atrasados sim mas força nós acabamos por não não permitir perguntas do público mas temos que abrir aqui o debate para termos pelo menos duas ou três perguntas eu não sei se tem microfone mas nós empressamos um do nosso eu pedia a quem quem quisesse participar por favor mas como cidadão europeu já não há muito tempo para fazer as perguntas acho que é onde sinto-me como cidadão europeu um prazer e uma alegria ver este exemplo de colaboração entre o a Margarida e o Niedmaier representando duas famílias políticas de com perspectivas completamente bastante diferentes sobre a sociedade terem chegado a um acordo um relatório comum em matéria altamente sensível e eu acho só por isso valeu a pena vir cá e queria-vos felicitar por esse esforço que inclui inovação em termos de metodologias de princípios de regras e a Europa faz-se caminhando e portanto o vosso é um bom exemplo não sei se isso também tem algum interesse para as economias dos Estados membros como a portuguesa ou não mas eu sinto-me feliz muito obrigado muito obrigado mais alguém não 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 houve mais perguntas então Ricardo para fecharmos esta parte do debate olharmos para a frente e um comentário final olhamos para a frente portanto salientar portanto há o reconhecimento que as regras orçamentais não estavam bem e há um processo para melhorar essas regras orçamentais e portanto desejamos todos que as regras orçamentais se tornem melhores portanto esse é um objetivo penso que o meu comentário essencial foi que esse não é o objetivo correto para a governança económica da área do euro e da União Europeia mas sobretudo para a área do euro porque é pouco relevante para o seu futuro e para o seu desenvolvimento primeiro é a única razão para termos as regras orçamentais para termos o zero preto é porque não temos essas transferências orçamentais entre países portanto a única forma de aguentar a área do euro sem que esta desintegre é assegurar que do ponto de vista da balança de pagamentos eles têm as necessidades de financiamento equilibradas e portanto não se estão constantemente a endividar e digamos a política orçamental desempenha um papel importante nesse sentido se assegurarmos o zero preto com todas as consequências que a eduvem agora portanto era preciso olhar para a arquitetura da área do euro e pensar como é que é possível organizar de forma a permitir um maior crescimento e a permitir pequenos desequilíbrios e o segundo ponto é que a governança económica da área do euro é muito mais que isso e há decisões muito importantes portanto o campo das políticas públicas estamos a tomar decisões de centenas milhares de milhões de euros a nível europeu e melhor governança económica passa por melhor processo de decisão mais robusto a nível dessas políticas públicas que se tomam a nível europeu e são muito significativas Obrigado Ricardo 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 Elsa muito obrigado pela vossa participação a conferência agora vai prosseguir com os comentários finais que vão ficar a cargo dos europeu votados Ludec Niedermeyer e Margarida Marques perdão Mr. Niedermeyer ok thank you very much it was a very good discussion and obviously I can just say politely that I want once more thanks for invitation but I travel a long way here so let me just make at least three reflections of the panel and it's easy to say that I will react on Ricardo as we had the three Ricardos but also to Elsa if I may the first comment it was suggested that maybe the fiscal government is not the most important topic for today and I fully recognize that there are many things that we should do I especially appreciate the reference of Ricardo in the middle on finishing the banking union capital market union and also we need to invest into real energy market across the Europe but you know these things are quite often related to the fiscal situation in the fiscal side of the member states we should admit that even within the euro zone there is not sufficient trust between some members because some members just believe that some other members are not fiscal responsible and they can impose crisis or the cost for the other this is the first reason the second is that for example building the real energy market would require also some public investments and these public investments will be difficult to for the countries that don't have a fiscal house in the order so I would not underestimate the importance of good fiscal rules that will be enforced that will be smart and will be functional also I want to say this was said clearly ownership is essential without the ownership not only fiscal rules even without the ownership of all European projects we are in trouble so ownership is important and also the details the various details fully acknowledge Elsa brought the topic of sustainable growth and again Ricardo mentioned one thing that investments are not the same as the growth obviously the public investments are by far not the same as something that will assure sustainable growth sometimes even private investments are misallocated so don't mix up that the expansionary policy means the growth non expansionary policy doesn't mean the growth I guess we should talk sometimes more not only about the quantity but about the quality and this is where we are suffering Europe has deep financial markets we have availability of the investments but we don't have a sufficient amount of high quality investments that are stimulating the growth so not try to replace the quality by quantity it it just doesn't fly and last not least and this is I very much like like the remark that fiscal space is not set by the politicians it is set by many other factors we should not was very surprised about the Euro maybe that this is kind of tempting idea I would like to ask the question if anyone here seriously thinks that without the Euro Italy or Portugal will have higher fiscal space I would rather consider it as a joke first higher interest rate the second much higher risk premium so I doubt it and I guess we should not forget we had a very important fiscal a few weeks ago in one important country called UK this is a very good lesson and for two reasons the first if you look at longer data you would find that until 2007 if I'm not mistaken they they were fiscally quite prudent you know that the GDP was fluctuating around 30% since that they jumped from 40 constantly to 90 so this is first lesson to look and to see if they are better off if quality of life is better off I doubt it and the second they believe that as they gain back the sovereignty they can do whatever they want so they came with very expansionary fiscal policy it took them just few tens of hours since they created the financial crisis of the magnitude we cannot imagine in such a highly developed country as the UK so we should have in mind that this is not that the politicians are not creating the fiscal space and I guess we should be more disciplined and that's why I am calling for reasonable mutually agreed rules that will have the member states ownership because I guess this is what creates better precondition for sustainable growth and also for us being able to react to challenges that are ahead us and that will come obviously from the places that we have no idea about so once more it was fantastic debate I very much appreciate your invitation and I'm glad that I will have chance to work with Margarita and trying to find some middle good landing zone within the European Parliament but obviously without the will of the member states we will not get too far away so I hope that my country your country will contribute to this process and once more thank you for invitation to this wonderful city thank you Também eu começo por agradecer as contribuições de todos, as questões que foram aqui colocadas e penso que o debate foi muito interessante, quer para as pessoas que estavam aqui, quer para as pessoas que estavam online. Foi pena que não tivéssemos um bocadinho mais tempo para colocar questões do lado da assistência mas penso que o moderador pôs os panelistas a reagirem às questões e proporcionou-nos um debate muito interessante. Eu gostaria de reagir a três ou quatro questões a primeira, a questão do euro, que levantou o Ricardo Cabral eu penso que há uma questão na continuação daquilo que disse o DEC, mas há uma questão que eu penso que o Ricardo Cabral tem razão, ou seja computando aquilo que disse nós não podemos separar a governação económica dos outros instrumentos da União Europeia e de como a União Europeia é constituída. E de facto quando nós falamos da necessidade de coordenar as políticas orçamentais com as políticas monetárias nós temos necessidade que as instituições funcionem e as instituições neste caso significa o comportamento da União Económica e Monetária da União Bancária da União do Mercado de Capitais e do bom funcionamento do mercado interno porque o bom funcionamento do mercado interno é decisivo desse ponto de vista a governação económica é fundamental para o bom funcionamento também destes mecanismos e particulação das políticas porque como disse o Ricardo Mourinho evidentemente que nós detestamos cada vez que a Comissão Europeia nos diz que nós não podemos ajudar uma empresa e que estamos a violar as regras das ajudas de Estado mas nós sabemos que a política de concorrência fundamentalmente protege os pequenos países ou seja, os países que não têm margem orçamental para apoiar as suas empresas e só assim conseguimos constituir usando a mesma expressão do Ricardo um level playing field isto é uma primeira questão a segunda questão que eu gostaria de colocar é a questão da confiança nas instituições eu penso que o Next Generation EU da forma como ele funciona tem criado confiança não só na relação entre os Estados Membros e as instituições mas também entre as instituições pela minha parte do lado da instituição do Parlamento Europeu não tenho dúvidas que o Next Generation EU tem criado confiança entre os Estados Membros e as instituições e entre as instituições e acho que isto é fundamental e é bom que as regras de governação económica digam inspired eu gostava mais que tivesse lá blueprint mas está só inspiração mas já é um passo importante e penso que aqui a diferença fundamental e é por isso que se calhar não está lá o blueprint é porque no Ararefa nós temos reformas investimento e dinheiro europeu para fazer as reformas e o investimento e aqui temos reformas investimento mas financiamento nacional é por isso que é necessário criar e passo ao terceiro ponto a capacidade orçamental a capacidade orçamental não é feita nem nunca será feita na base das transferências porque mesmo a suposta revisão dos tratados que hoje começa a figurar na agenda política não vai mudar a questão das transferências entre Estados Membros as transferências no sentido em que elas estão definidas nos tratados porque efetivamente quando nós falamos na política de coesão na política agrícola comum estamos a falar de transferências quando falamos da capacidade orçamental nós não estamos necessariamente a falar de transferências estamos a falar numa capacidade orçamental comum que pode ser inspirada que do nosso ponto de vista deve ser inspirada no modelo do Next Generation EU que é facto é que nós precisamos de um fundo permanente que exista na União Europeia no curto prazo no médio prazo com uma duração limitada no sentido de criar esta capacidade orçamental na União Europeia porque se nós não queremos a fragmentação entre os Estados Membros precisamos ter o investimento necessário para que os Estados Membros que têm menos capacidade de fazer investimento possam usar essa capacidade de investimento capacidade orçamental ao nível europeu evidentemente temos uma experiência temos o Next Generation EU temos o CHUR temos outras experiências que fizemos no curto prazo e não podemos nós temos que aprender as lições destas experiências que nós fomos capazes de construir muito dificilmente mas fomos capazes de construir na resposta à Covid-19 e que hoje continuamos a olhar para elas porque para a semana o Parlamento Europeu vai aprovar o Next Generation EU para apoiar a Ucrânia o mecanismo é o mesmo já está criado é recorrer ao mecanismo para o apoio ao funcionamento do Estado na Ucrânia 18 mil milhões de euros e vamos usar exatamente alargar o orçamento da União Europeia alargar esse mecanismo recorrendo ao mecanismo do Next Generation EU ponto questão final o poder da comissão eu não tenho exatamente essa leitura devo dizer-lhe que Ricardo Cabral devo dizer-lhe que as posições estão muito a análise das várias pessoas com quem temos discutido isto são muito estão muito divididas há quem acha que há um reforço do poder da comissão há quem acha que não há um reforço do poder da comissão eu acho que não há um reforço do poder da comissão porque hoje em dia o que faz a comissão é na relação com os Estados-membros é preciso cortar a dívida é preciso cortar o déficit é preciso reformar é preciso fazer a reforma da política de pensões é preciso mudar a legislação laboral basta olhar para as recomendações por país que faz a comissão europeia das quais 85% não são cumpridas é bom termos isso em mente o que se faz aqui o que se propõe aqui à semelhança do que se fez com o ARF com o plano de recuperação e resiliência foi que os Estados-membros apresentam os seus planos e negociam os seus planos com a comissão europeia estão a um nível diferente daquilo que é as orientações da 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 as orientações por país no quadro do semestre europeu e portanto pode ser um novo passo mas evidentemente hoje as opiniões dividem-se a minha é uma a sua é outra mas também na 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 entre os putados nós temos exatamente a mesma divisão mas acho que é nos detalhes que isso vai perceber que nós chamamos detalhes mas que não são detalhes mas é aí que se vai perceber se de facto a comissão tem mais poder ou não o que a mim parece é que havendo mais ownership por parte dos Estados-membros isso reduz o poder da comissão tem outro fator é como é que se vai fazer a reforma finalmente e qual é o poder do parlamento europeu e dos parlamentos nacionais porque de facto a contradição entre a proposta política dos governos na base das quais eles são eleitos e a sua capacidade de desenvolver as suas propostas políticas por causa da obrigação por causa da necessidade de respeitar certas regras de facto há aqui uma limitação ao funcionamento das democracias e portanto nós temos que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a necessidade da existência de regras não tenho dúvidas sobre isso a necessidade da existência de regras a capacidade que as regras sejam cumpridas mas também conjugar com o respeito das democracias nacionais e portanto queria finalmente agradecer a todos ao ISEG à Ordem dos Economistas ao António Mendonça a todos os panelistas e a todos aqueles que estiveram aqui ou que estiveram online e devo dizer-vos pela minha parte e estou convencida pela parte do LUDEC é exatamente o mesmo aprendemos muito com as questões que foram aqui colocadas e seguramente são questões que continuarão na nossa agenda de debate enquanto este debate continuar muito obrigada rapidamente também só duas ou três palavras em primeiro lugar para agradecer mais uma vez a presença de todos enfim todos que contribuíram ativamente para este debate acho que tivemos um privilégio foi um privilégio assistir não apenas porque discutimos um assunto que está na ordem do dia está quente mas também tivemos a oportunidade de confrontar enfim diferentes abordagens diferentes posições relativamente àquilo que está a acontecer e àquilo que se projeta eu acho que o o nosso colega Abrão de Carvalho creio que é assim chamou a atenção para um aspecto que eu acho que é que de facto não tenho mais nada a dizer acho que é isso acho que aqui tivemos a oportunidade de uma forma franca aberta discutir posições sem ter que estar aqui que estar esta ou aquela de boa ou de má disto ou daquilo daquilo e acho que isso é bom numa escola uma escola que é referência mas também é uma atitude que a ordem quer ter é ser uma plataforma de entendimento de discussão e que dessa discussão e desse entendimento possam sair propostas possam sair soluções importantes para contribuir para os problemas que atravessam e problemas que pelos vistos atravessam quer Portugal quer Europa no fundo eu estava a ver as grandes discussões a complexidade neste momento da legislação europeia das regras que a certa altura nós andamos perdidos e até pode entrar em contradição que é o mesmo que em Portugal complexidade de todos os sistemas do sistema fiscal a todos os outros temas que é muito difícil nós conseguirmos entender e uma certa esquizofrenia aliás chamaram a atenção para a relação entre a política monetária e a política orçamental do seu da Europa parece que é não a fazer às vezes exatamente o contrário e portanto isso não pode deixar de causar problemas isto seria um debate seguramente teria que ser aprofundado eu espero que possamos continuar a aprofundar o debate acho que é importante para todos e quer no espaço da escola quer no espaço da ordem mas também esta colaboração com os deputados europeus particularmente com a Maria da Marques mas também com o LUDEC acho que foi muito importante e da parte da ordem temos a agradecer a vossa disponibilidade o vosso interesse e manifestar também a nossa abertura para que continuemos a trabalhar e a profundar neste domínio acho que é muito importante e mais uma vez muito obrigado e já agora também temos aqui a presença do nosso presidente o nosso colega João Duque que é recém empossado regressou ao local do crime não é assim como se costuma dizer e a quem eu aproveito também aqui para publicamente felicitar pela eleição e pela tomada de posse muito recente e também desejar-lhe as maiores felicidades e à sua equipa e por ser o intermédio também a toda a escola que é também a minha escola que eu desejo que construiu o melhor possível para o futuro e João Duque dava-te a palavra agora para encerrares mesmo definitivamente esta conferência muito obrigado a todos muito bom dia e não bem-vindos mas bem-ídos espero não é para os vossos lugares eu peço desculpa pela minha ausência na abertura da sessão mas houve aqui uma passagem de testemunho que não foi absoluta e completa portanto eu não sabia que tinha na agenda de presidente esta abertura qualquer das formas apenas me penalizo pelo facto de não estar presente é um tema que eu acho que é profundamente interessante para mim porque eu sou um europeísta convicto e gostava muito de ter ouvido o trabalho e o resultado dos trabalhos mas espero depois ter a oportunidade de ver o material para ter também poder participar nessa discussão porque acho que nos diz respeito a todos os europeus e portanto o governo e a governação económica acho que é fundamental mas dito isto a justificação é simples eu também posso na terça-feira estamos a fazer a primeira reunião hoje de manhã ainda da equipa de trabalho e estamos a receber os papéis todos e portanto por isso peço desculpa pela minha ausência espero que tenham sido perfeitos os trabalhos que desenvolveram e eu como membro da ordem sinto-me aqui em duplo papel e gosto de manter este canal aberto e espero que em futuros trabalhos sobre este tema ou outros que a ordem queira já sabe que têm sempre aberto as portas para poder usar o espaço naturalmente que é de todos os economistas e gosto muito de ver aqui caras que são muito conhecidas e familiares amigas e portanto estejam à vontade que a escola é vossa e pronto e dito isto resta-me desejar-vos um bom fim de dia e de regresso para aqueles que voltam para outros espaços mais longínquos de Portugal e da Europa bom dia muito obrigado e até sempre muito obrigado